Partiu o Duvas, bem-esquerdo, na trave do chão, e agora, nenhum dos três juízes envolvidos entendeu que a bola entrou, lá atrás o chute, gol, de Felipe Bastos para o Vasco. O jogo é elétrico no Maracanã, partiu o Helano, bate em cima, defendeu, e agora, e agora? A bola entrou, o traço dele está lá atrás, deu uns 30 centímetros para ver o gol. O Gabriel pode bater de esquerda, bateu para o gol, 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 gol do Flamengo! E o jogo é esse no Maracanã! Um, dois. Você que se liga na Globo, bem-vindo à decisão do Campeonato Carioca. Que clássico é esse? Um dos mais tradicionais do futebol mundial. Valendo o título do Campeonato Carioca, dez anos depois, Vasco e Flamengo se enfrentam em uma decisão de Campeonato Carioca. Foi em 2004, o Flamengo levou a melhor naquela época, e o Vasco não conquista um título desde 2003, quando foi campeão contra o Fluminense na decisão. Hoje e no próximo domingo, valendo o título de Campeão Carioca de 2014, e o Flamengo jogando por dois empates. Se vencer por 1x0 e perder por 1x0, aí a decisão vai para os pênaltis. E eu tenho a honra de receber hoje aqui, né, Júnior Paraibano, o Juninho Pernambucano, reforçando o nosso time. Seja muito bem-vindo, Juninho. Pela sua postura dentro de campo, dispensa qualquer comentário, e também pela sua postura fora de campo. Todo o Brasil, todas as pessoas que acompanharam a sua carreira, conhecem bem a sua postura, correta, reta, como cidadão. Por isso, faz muito bem para a gente ter você aqui ao nosso lado. Obrigado, e estreando uma final, né? Sempre bom, né? Você aqui é assim, pegou a camisa, vai logo para a decisão, tá bom, Juninho? Obrigado, eu estou me sentindo bem. Valeu, Júnior, uma honra estar ao seu lado também. É força do Nordeste aqui. É, vocês tomaram conta. Que seja uma grande final. Que seja uma grande final. Você está se divertindo com a nova função? Está curtindo? Está gostando? Eu sou apaixonado por futebol, né? Então, acabei de parar e já começar uma nova vida, tendo condição de analisar e de ver grandes jogos. Eu acho que é bacana. Bom, eu cada vez mais estou convicto que vou jogar de centroavante nesse time, com vocês me passando. É só empurrar e botar na rede. Hoje é decisão de campeonato. Hoje tem Camarote Globo. E como sempre, os convidados são aqueles que chamam a atenção da galera. E o Alex Escobar, apresentador, narrador, compositor, cantor, tenor, está lá no Camarote da Globo. Alô, Escobar, boa tarde. Posso ser também zagueiro desse time aí, que já tem você de centroavante. Verdade, verdade. Júnior e Juninho Pernambucano. Eu estou nessa zaga aí na sobra para não comprometer. Não, 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 não. Não? Não, não. Melhor não. Melhor de centroavante. Para não comprometer. Pega o gol lá na frente, mas não leva aqui atrás. Valeu, Júnior. Pelo menos estou escalado nesse time aí. Bom, o time do Camarote tem a Samanta Schmutz, atriz, flamenguista. Arlindo Cruz daqui a pouco vai estar aqui, já está chegando. E os vascaínos, Marcos Veras, ator queridão também, participa lá do encontro com Fátima Bernardi. E o meu mestre, Paulinho da Viola. Essa grande figura da nossa música. Vasco e Flamengo na final dá um nervoso danado, né, Paulinho? Sempre dá um nervoso danado. É a primeira vez que eu venho ao novo Maracanã, né? E eu espero que o nosso time faça uma boa apresentação e o Vasco saia com a vitória porque ele precisa, né? Mais do que o Flamengo dessa vitória. É verdade. O Vasco não é campeão desde 2003 do estadual. Teria um sabor especial realmente para o Vasco ganhar essa final. Mas o Flamengo não está muito afim de deixar, não, Paulinho da Viola. Vamos ver o que vai acontecer. Se é o nosso camarote, qualquer coisa é só chamar. Estou aqui, Luiz. Maravilha, Escobar. Daqui a pouco nós voltamos desse clima de decisão de campeonato de Vasco e Flamengo. Clássico dos milhões. Globo, a gente se liga em você. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta no Maracanã. No momento em que as equipes vêm programadas. Na verdade, o Flamengo vem programado. Havia a previsão pelo protocolo da decisão que os times entrariam em campo juntos. O Flamengo vem para o campo de jogo recepcionado por sua torcida. Depois da vitória no meio de semana pela Taça Libertadores contra o Emelec. Você já percebe que Lucas Mubini com a camisa 10. Olha ele aí. Está escalado. Já, já o Eric Faria vai trazer as novidades na sua informação inicial. E o Flamengo, portanto, no campo de jogo. Estamos no aguardo da entrada do Vasco da Gama. Então vamos com os nossos repórteres. O Edson Vianna e o Eric Faria acompanhando tudo de Vasco e Flamengo. Alô, Edson. Muito boa tarde, Luiz Roberto. Amigos da Globo, o Vasco tinha duas dúvidas. Guinha Azul e Diego Renan por causa de dores musculares. Guinha Azul joga e na lateral esquerda é Marlon quem entra. Ele que fez 10 jogos e 2 gols esse ano pelo Vasco. As informações com o outro lado do clássico, com o repórter Eric Faria. Oi, Edson. Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde especial para o Juninho Pernambucano, que está se integrando aí a nossa equipe. Bom, o Flamengo com foco dividido entre o Campeonato Carioca e Libertadores da América. Mexeu na escalação da equipe. Luiz Roberto já mostrou o Mugni no meio campo. E na lateral esquerda, o João Paulo com dores musculares. Também não vai jogar quem entra ali improvisado é o zagueiro Frauxes. Luiz Roberto. Portanto, mais uma improvisação. O Flamengo se vê obrigado. Jaime se vê obrigado a fazer com o Frauxes entrando na lateral esquerda. O Vasco vem para campo nesse momento. Vamos acompanhar aí imagens da entrada em campo do Vasco da Gama, do Adilson Batista. O clube de regatas Vasco da Gama vem para o campo da decisão. Gente, como a vida passa rápido. Há 10 anos o Vasco não jogava uma final de campeonato estadual. Não é nem conquistar o campeonato. Estaria completando 11, né? Foi em 2003. Desde 2004 o Vasco não disputava uma decisão de campeonato carioca. Uma década depois está aí o Vasco entrando em campo nesse momento. Você vê aí o lateral Marlon. Como já disse o Edson Viena, acabou recaindo sobre ele a escolha do Adilson Batista. Já que o Diego Renan, que passou a semana inteira treinando de forma separada e tal, não estava legal para o jogo. Deixa eu botar já o Juninho nessa roda aqui com a permissão do nosso Júnior. Claro. Juninho, o Flamengo teve uma semana de uma viagem que é longa, que é desgastante. Você fez isso muitas vezes na sua vida e sabe o que isso pode representar. Sendo que o jogo seguinte é uma final de campeonato. Como é que faz para controlar isso lá dentro de campo emocionalmente, fisicamente, Juninho? É, o Flamengo tem uma semana com três finais, né? Então, eu acho que o treinador optou por pensar nas duas. Tanto Libertadores quanto Campeonato Carioca. Ele sabe que esse título pode ser decidido no outro domingo. Então, foi essa a opção de deixar até o Everton no banco. Eu acho que no segundo tempo a gente vai ter uma noção se o Vasco vai tirar proveito disso. Ô, Júnior, por sua vez, o Vasco da Gama teve uma semana tranquila. Uma semana absolutamente de treino e de foco. Embora o Diego Hernan não possa jogar. Fisicamente pode tirar proveito ou você acha que na hora do vamos ver o emocional é igual a tudo? Ah, não, Luiz. Tem uma... Não digo uma pequena influência. Pode ter uma influência, vai depender do ritmo do jogo, né? O Jaime, inclusive, fez uma opção de concentrar o pessoal na sexta-feira para tentar recuperar. Quem passou a semana toda, o caso do Guinha Azul, que não treinou tanto, quer dizer, isso a gente não sabe. A gente sabe que o jogo dele é muito na base da força, na base do físico. Pode ser que ele tenha um problema. Eu acho que é muito equilíbrio. E como o Juninho falou, hoje não decide nada. E, naturalmente, acho que vai existir uma certa precaução por parte dos dois treinadores. Vamos confirmar as escalações de Vasco e Flamengo para você. Começando pelo mandante do jogo de hoje, a primeira final tem o mando do Vasco, que joga com o Martim Silva, o goleiro uruguaio, número 1. André Rocha, lateral direita, 2. Na zaga, Luan, 21. E Rodrigo, número 3. E na lateral esquerda, o Marlon, vestindo a camisa número 16. Os dois volantes do Vasco. Pedro Ken, número 8, um pouco mais à direita. E o Guinha Azul, número 5, um pouco mais à esquerda. O canhoto, Guinha Azul. A linha de três meias do time do Vasco tem o Everton Costa na ponta direita, 17. O Douglas, no meio, com a 10. E o Reginaldo, número 23, na ponta esquerda. O artilheiro do campeonato completa o time com a camisa número 7. O Edmilson, tem 11 gols, está na luta pela artilharia do Campeonato Carioca. A escolha do Adilson Batista, que está aí, por enquanto, sem suar a camisa. Até porque a temperatura está mais a menos. Espere um pouco para você ver. Vamos confirmar agora a escalação do Clube de Regatas do Flamengo. Do Alexandre, que tem 10 gols e está brigando pela artilharia. Felipe é o goleiro, número 1. Léo, volta à lateral direita, número 21, recuperado de contusão. Os zagueiros são Wallace, 14. E Samir, número 4. E na lateral esquerda, uma improvisação. Fraudes, número 33. Os outros dois estão machucados da posição, né? Amaral, 40. Volante que fica mais. Marcio Araújo, número 8. Volante que sai um pouco mais para o jogo. Luiz Antor, número 25. Mugne, número 10. E Paulinho, número 26. São os três meias, né? O Luiz Antor está escalado na ponta direita. O Paulinho na ponta esquerda. E o centroavante é o Alexandre. O brocador está com uma contusão nas costas. Um mês afastado. Vem muito bem o Alexandre. Esta foi a escolha do técnico Jaime de Almeida. Vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde. A pita, Rodrigo Nunes de Sá. Que você vai vendo aí. Com Wagner de Almeida, Santos. Jackson Massara dos Santos. Assistentes laterais. Na linha de fundo, Lenilton Gomes Jr. E Maurício Machado Coelho Jr. Arnaldo César Coelho. A pita final também é diferente. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todos. Arnaldo, vamos fazer o seguinte. A gente está percebendo que vamos ter agora um minuto de silêncio. Numa homenagem póstama ao nosso eterno José Wilker. Vamos respeitar esse minuto de silêncio. No placar do Maracanã, a frase. O Maracanã lamenta a perda de um dos maiores nomes da história do cinema, do teatro e da televisão brasileira. E nós todos, companheiros de trabalho do José Wilker. Que hoje nos brindou, inclusive, com a participação num documentário especial sobre o Ayrton Senna. O Zé, cearense de Juazeiro do Norte. Nos deixou, precocemente aos 66 anos, o nosso reconhecimento acima de tudo para sempre. Bom, Arnaldo, retomando. Final de campeonato é sempre difícil para o juiz. É um jogo de muita responsabilidade. Esperamos que ele tenha uma boa atuação. Tem qualidades para isso. Mas a gente está de olho hoje naquele assistente atrás do gol. Nos dois. Porque no último Flamengo e Vasco, duas jogadas polêmicas que a bola entrou e eles não deram. Tomara que hoje eles tenham mais sorte do que o jogo anterior. Tomara que eu não tenha que ficar gritando. E agora? E agora? Vamos lá para o jogo. Vamos lá para o jogo. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Está valendo a decisão do campeonato carioca no Maracanã. A partir de agora é Vasco e Flamengo nos dois próximos domingos. Valendo o título de campeão carioca da temporada. Aí o Vasco já trabalhando com linha azul. Douglas bota do lado esquerdo. Aí recebe o Reginaldo. Tenta o cruzamento. Chega para fazer o corte o Luiz Antônio. Primeira tentativa do Vasco ali pela esquerda. Vai lá para fazer a cobrança de lateral o time do Vasco. Você vai vendo o Reginaldo de passagem agora. O Rodrigo meio que falando alguma coisa na orelha na expectativa de se desvencilhar do marcador. Samir chega no corte. Bola volta no Pedro Ken. Dividida. Vai Luiz Antônio. Toca de cabeça para o Lucas Mugli. Será que ele tentou chutar para o gol? Ou ele tentou uma bola para o Paulinho? Porque era muito longe. O Martins Silva estava na meia-lua. É verdade. A bola foi naquela direção. Acho que era mais para o Paulinho. A ideia era o Paulinho. E o Paulinho agora recuperando a posse de bola. Espirrada na direita. Ela fica com o Luiz Antônio. O Mugli se movimenta pelo meio. Uma emboladinha com o Alexan. Não ficou ninguém na direita. Sai jogando o time do Vasco com o Douglas. Mais um levantamento para o Edmilson. Frauches vai de cabeça. Bola reboteada. Vai ficando com o Paulinho. O jogo começa movimentado. Começa prometendo a decisão no Maracanã. Vem Luiz. Oi Eric. Vamos só dar um pitaquinho sobre essa questão que vocês abordaram do desgaste físico. Eu comentei com o Jaime aqui. Ele falou, pelo menos a gente tem cinco caras em campo que não jogaram quarta-feira. O Léo, o Frauches, o Márcio Araújo, o Luiz Antônio e o Mugli. Mal bem metade do time está de gás novinho. E o Diego Renan, Luiz, que não treinou ao longo de toda a semana. Por causa do desconforto muscular. Ele teve, na verdade, um estiramento no músculo posterior da coxa esquerda. E o incômodo foi tanto que ele não pôde jogar hoje. Aí jogando o Vasco ali na esquerda com o Reginaldo. Luiz Antônio tentou proteger e conseguiu. E ficou um primeiro desentendimento entre eles ali. Quase perdeu a camisa o Luiz Antônio. O Adias está pedindo calmo para os dois. Para o Luiz Antônio e para o Reginaldo. O Reginaldo joga na ponta esquerda. Tem a obrigação de voltar ali para marcar a lateral. Para bater com o ponto adversário. No caso do Flamengo, o Luiz Antônio. E o lateral agora é do Vasco. Está aí o Mugni. Foi a escolha do Jaime de Almeida. O Everton que correu demais. Foi até substituído no meio de semana. Está com opção no banco de reservas. É quase que um titular indiscutível do time do Flamengo hoje em dia. Olha, Luiz. Semana passada o Diego Renan fez uma excelente partida contra o Fluminense. Vamos ver se o Marlon consegue manter o nível de atuação que teve o lateral esquerdo do Vasco semana passada. Vai jogando o Douglas. Aí Pedro Ken. Trabalhando do lado esquerdo com o Marlon. Mas não foi legal do Marlon. O lateral favorece o Flamengo ali pela direita. Vai chegando lá o garoto Léo. Foi contratado do Atlético Paranense esse ano. Jaime de Almeida. Quarta-feira não tinha opções. Tive que improvisar o Wellington como lateral direito. Hoje a vez do lado esquerdo com o Frauxes. Aí o Samir. Está jogando lá na esquerda com o Frauxes. O passe não foi legal. Frauxes que está lá naquela parte ensolarada ainda. Por sinal faz um dia lindo no Rio de Janeiro. 30 graus a temperatura. E é típico de outono carioca, né? 30 graus aqui para Rio de Janeiro é outono. Está mais fresquinho do que os últimos três meses. Aí o Luan. Adiantando. Boa bola para o Reginaldo. Edmilson. Ele recebe. Protege. Entrega no Everton Costa. Aí o Everton. Caiu muito bem nessa posição do time. Trabalhou com o Reginaldo. Girou. Bateu para o gol. Jogou à direita do Felipe. O Vasco meio que tentando tomar a iniciativa do jogo. Alguma surpresa quanto a isso, Juninho? Não. O Vasco sempre começa forte os jogos. Com essa opção do Adilson de jogar com o Everton de um lado e o Reginaldo do outro. Acaba fazendo com que o time fique mais veloz. E deixando o Douglas para a criação. Eu acho que o Vasco sempre tenta começar assim. Pergunta que não quer calar, Juninho. Esse começo. O Juninho já passou por isso há alguns anos. Dá vontade de estar lá dentro ainda ou já passou, Juninho? Eu ainda estou inscrito no Carioca. Que reforço para o Adilson. Que reforço que seria. Se for campeão vai ser também, né? Pois é. Vai ser também. Bem lembrado. Mas é muito difícil, né? Essa é uma troca. Na carreira do atleta de alto rendimento, emocionalmente deve ser muito difícil. Ainda bem que não tivemos que passar por isso, viu? Eric, Edson Viano. A Arnaldo também teve. Não é mole, não. Apitou final de Copa do Mundo. Chega uma hora que tem que pingurar o apito. A gente está revendo a entrada do Reginaldo. Olha só a nossa lente de aumento mostrando que ele desliza na canela do Alexandre. Esse lance era para algo mais rigoroso do juiz, Arnaldo? Não. Se deslizar é do jogo. Contato físico é do jogo. Não pode ter má intenção. Não pode ser. De forma violenta. Arnaldo já cobrado. Mugli tentou o toque para o Paulinho. Aí o Luan domina. Gira o corpo. Sai jogando. Errado. O Amaral recupera. O domínio não foi legal. O Douglas conseguiu trabalhar com o Everton Costa. Lá pela direita o Everton com o Edmilson. Tentou a tabelinha. Caiu o Everton. Rodrigo está marcando a falta. A troca de passes foi muito veloz do Vasco lá no cantinho direito. Amaral já volta para o seu posicionamento. Ele saiu. O Amaral está mais à direita. O Massarojo mais à esquerda. Como eles começaram no jogo contra a Cabo Friense. Tem uma mudança de comportamento. Daqui a pouco eu vou enfocar isso com o Júnior. O Vasco vem para a esquerda com o Marlon. Luiz Antônio. Agora esbarra. Vai ficando mais atrás no Amaral. Amaral jogando no Mugni. Na ponta direita Léo. Ele se apresenta. Vai para cima da marcação do Rodrigo. Tentou botar na velocidade. Rodrigo e Léo. Rodrigo dá o caminho. Não atinge nem a bola nem o Léo. Mas o Rodrigo Nunes de Sá entendeu que ele atingiu o Léo. E marcou a falta. O Guinha Azul vai reclamar. O Rodrigo também. O Rodrigo tem que tomar providências. É um juiz que normalmente tem uma postura de falar pouco. Olha o lance aí. A voadora que o jogador do Vasco veio foi desnecessária. Ele acaba impedindo a passagem do jogador do Flamengo. A falta foi bem marcada. O problema é que o Guapo fica lá na ponta esquerda. Até chegar no lugar da falta. Ele demora muito. Ele fica confiando no assistente aqui da bandeira. E aquele assistente atrás do gol. É muita gente para apitar o jogo. Luiz Antônio para a cobrança da falta. É quase um escanteio favorecendo o Flamengo. O Martins Silva está ali preocupado. O Wallace vem conversar com o Luiz Antônio. Você vê que o Samir. O Mugni que é muito alto e cabeceia bem. Estão posicionados. O Alexandre fica na entrada da área. Vamos ver para que lado ele vai correr. Levantamento. Fechou o Mugni. Luan. Joga a bola pela linha de fundo. O Wallace estava na jogada com ele. A gente vai ver se houve algum empurrão. Alguma falta. Tem algum empuxão de camisa para lá e para cá. Isso não tem fim. É um vício. Mas o Arturo antes pode chamar atenção e mostrar amarelo. A regra é clara. Ele pode mostrar amarelo agora. E vem cobrança de escanteio. Vai o Luiz Antônio para a bola. Levantamento. O Samir subiu. Tocou de cabeça e jogou a direita do gol do Martins Silva. Os reservas à disposição dos técnicos hoje aqui no Maracanã. Vamos lá. Começando pelo Vasco que é o mandante. O Adilson Batista traz para o banco de reservas os seguintes jogadores. Diogo Silva o goleiro número 12. Rafael Vasco é zagueiro 4. Aranda que é volante 14. O Felipe Bastos 6. Volante Montoya ponta e meia. 11. O Bernardo 31 da mesma forma. E o Tales que é homem mais de área. É centroavante. Jogadores à disposição do Jaime de Almeida. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho a gente mostra para você as reservas à disposição do Flamengo. Também é um quebra-cabeças a montagem do banco de reservas. Edmilson. Domina o artilheiro do campeonato. Impressionado pelo Samir. Edmilson. Saiu com bola e tudo ali pela linha de lado. Edmilson. Ele tentou usar o corpo para proteger. Quando viu não deu para voltar. O lateral favorece o Flamengo. O Léo vai lá para a cobrança. Luiz, o Marlon fez um lançamento do lateral. Quer dizer, é uma arma a mais que o Vasco tem para jogar essa bola dentro da área. Ele agora fez um lançamento mais de 20 metros para o Reginaldo que estava fazendo. O Edmilson que estava fazendo o movimento. É uma jogada treinada. O Marlon tem muita força com os braços. Juninho Pernambucano também é do nosso time. Juninho Pernambucano e Júnior. Um reizinho, um maestro. Estamos muito bem servidos. Você que está em casa. Para que possamos entender cada vez melhor esse jogo tão encantador que é o futebol. Está aí o Paulinho. Domina. Traz para o pé esquerdo. Tentou trabalhar. Na esquerda para o Marcio Araújo. Recebeu. Mugni pediu. Mas demorou um pouquinho. Trabalhou com o Amaral. Amaral recebe ali mais atrás. Faz o passe lá na esquerda. Muito forte para o Mugni. E a bola vai saindo a lateral. Os reservas do Flamengo são esses. A disposição do técnico Jaime de Almeida. Ele traz o Paulo Vitor para o gol. Tem sido assim sempre. O Paulo Vitor tem frequentado o banco. 48. Chicão, zagueiro número 3. Muralha, volante 15. Everton. Mais várias funções do meio. 22. Negueba por ataque 11. Gabriel 17. Da mesma forma que o Negueba. E o Nixon. Um jogador mais de área. Foi a escolha feita pelo Jaime de Almeida. Para os jogadores que compõem o banco de reservas. Vai jogando outra vez o Vasco ali para a esquerda com o Rodrigo. É o comecinho da decisão do Campeonato Carioca. Por ter a melhor campanha, o Flamengo joga por dois empates. Empates literalmente. Ou seja, 0 a 0 e outro 0 a 0. Um 0 a 0 e 2 a 2. Se houver um vencedor no jogo de hoje, por exemplo, o Vasco ganha por dois a zero. O Flamengo vence o segundo por dois a zero. Aí não há vantagem. Aí a gente vai para os pênaltis. Aí o Marlon. Douglas. Tocou nas costas do Reginaldo. O lateral favorece o Flamengo ali. O Léo se prepara para fazer a cobrança. Claro que existe o saldo de gols. Se um time vencer por dois gols de diferença, ele pode perder o outro jogo por um gol de diferença. Uma vantagem natural, digamos assim. O lateral para o Léo fazer a cobrança. Você viu o capitão Guinhazu. Carcareca vai deixar um rabinho ali. Quase na nuca o Guinhazu. Léo tentou a devolução. Alexandre foi na dividida. O totalzinho do Alexandre. Agora vai saindo pela linha de fundo. Apenas a reposição para o Martins Silva. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola. Campeões como você podem ver a taça. Mais alguns minutos e essa parte que está com esse sol já não estará mais. Everton Costa. Vai para cima da marcação, Everton Costa. E levou para o pé direito. Olha o Edmilson. Samir joga pela linha de fundo. E o Wallace agora está pagando geral para o Mugni. O Mugni fez aquela jogada lá na esquerda. E depois ele partiu para tentar receber do Marcelo hoje na linha de fundo. Demorou um pouco para recompor o Wallace. Não gostou nada. Não sei. Estou aqui interpretando as imagens que vi. Bem cobrança do escanteio. Levantamento. Ele toca de cabeça na trave. Gol! Gol de Rodrigo para o Vasco! Subiu o Rodrigo na saída equivocada do Felipe. Ganhou até do goleiro. Agora caprichosamente bateu no travessão. E foi para dentro do gol. Meio que para lembrar um pouco dos fatos do Flamengo e Vasco no desmorrer do campeonato. Rodrigo sai para o abraço. E bota o Vasco na frente no comecinho da decisão aos 11 minutos. Rodrigo de cabeça 1 para o Vasco. 0 para o Flamengo. É o segundo gol do Rodrigo sobre o Flamengo. Ano passado ele tinha feito um jogando pelo Goiás. E o primeiro dele no campeonato carioca. Por sinal uma das principais figuras do Vasco. Deu uma consistência no sistema defensivo do Vasco. Não só de qualidade técnica. Mas o Rodrigo tem liderança. Mesmo o Vasco sai na frente. Ele arrumou na verdade a defesa do Vasco. Foi uma das melhores do campeonato. Talvez a melhor em número. O erro da saída do Felipe. Ele errou o tempo de bola na saída. Ele erra o tempo. Mas o Rodrigo sobe muito também. E prova mais uma vez que a bola parada é fundamental. E está fazendo a diferença até agora. Guinha azul está no chão. O Juiz está marcando a falta cometida ali pelo Léo. Sobre o Guinha azul. O Léo teve machucado. Vai voltando aos pouquinhos. O Léo Moura que está contundido. Deve até voltar no meio de semana. Essa era a expectativa dele. Está aqui no Maracanã inclusive. Cruzei com o Léo aí. Nos elevadores do Maracanã. Vai lá o Rodrigo na cobrança da falta. Bola espirrada. Março Araújo subindo. O Pedro Ken conseguiu tocar. Bola fica no Amaral. De primeira Luiz Antônio. Amaral levanta agora buscando o Alexandre. Ajeita bem no peito. Guinha azul na marcação. Luiz Antônio faz o levantamento lá na esquerda para o Paulinho. André Rocha. De cabeça recuando para o goleiro Martins Silva. Amanhã estreia a sua nova novela das seis. De Benedito Rui Barbosa. Meu pedacinho de chão. O Vasco vai vencendo por um a zero. Gol marcado pelo Rodrigo de cabeça. E quando o Felipe sai do gol. Daqui a pouco a gente pode voltar e esse gol mostrar de novo para você. Olha o Everton Costa. Tentou para o Reginaldo. O Alas se antecipa. Brigou o Everton Costa. Samir chega rasgando. O lateral favorece o Vasco na direita. E agora o Rodrigo Nunes de Sá tem que... Tem que segurar o ímpeto ali de Everton Costa e Léo. Calma rapaziada. Para que isso? O Arnaldo está fazendo certo aí o Rodrigo. Está certo. Compor a jogada ali. A situação ali melhor dizendo. Claro. Tem que ir para o meio ali para acalmar. Para a pessoa respirar um pouquinho. Porque foi uma jogada dividida. O jogador do Vasco não gostou. Olha o assistente está marcando a falta. Ou alguma irregularidade na cobrança. Me parece que foi realmente a falta. que ele marcou em cima do jogador do Flamengo. Edmilson Wallace também. Estão discutindo. O que eu não sei. Qual o motivo ali do Everton Costa e do Léo. Toque de mão no rosto. Sem querer. O jogador achou que foi de propósito. Os amigos viraram o braço para trás. Seguindo. Douglas. Três na marcação. Vamos botar para o Reginaldo. A bola vai saindo. O Juiz está parando o jogo. Está tendo dificuldade. Muita reclamação. O Rodrigo apitou a falta a favor do Vasco. O Alexandre chegou reclamando. Esse início do jogo. Ele pede o silêncio. Todo mundo fica testando a autoridade do Arpo. Nós estamos aqui do lado do Juninho e do Júnior. Eles sabem muito bem. No início do jogo. Querem sentir isso. O Arpo tem personalidade ou não. Jogadores do Vasco reclamam do posicionamento ali do Mugni e do Amaral. Estavam realmente em uma distância inferior aos 9,15 metros. Olha o Douglas. Lindo corte em cima do Amaral. Tocou para o Everton Costa. O Everton domina. Escapou um pouquinho. Mesmo assim ele fica com a bola. E pegando o Mugni. Botou na esquerda muito forte para o Reginaldo. Bom, no gol, Juninho, a gente percebe que além da subida do Rodrigo. Existe um jogador que tenta antecipar o goleiro. Como é que é a distribuição lá no ensaio da jogada, Juninho? A bola parada é um fundamento muito treinado durante a semana. O Marlon bate muito forte. Geralmente vai no jogador que puxa o primeiro pau. E o goleiro fica na dúvida. E o marcador também. E essa bola pode ser alçada tanto no meio quanto no segundo pau. Acho que o Rodrigo tem um excelente tempo de bola. E o Rodrigo está aí com a posse de bola trabalhando no Marlon. Recebe do lado esquerdo. Entrega no linha azul. Linha azul de novo para o Rodrigo. Rodrigo vai dominando aqui a esquerda no campo defensivo. O gramado agora está todinho na sombra. Levantamento vai na direita para o André Rocha. O André Rocha marcado pelo Paulinho. Ele adianta para Edmilson. De primeira, põe a bola para o Everton Costa. Edmilson se manda. Vai para a boca do gol. Cruzamento. Olha o Reginaldo. Agora passou por ele. Ele veio nas costas do Edmilson. Por um tris. Num toca de cabeça aí você vê o Edmilson. O Edmilson vai e leva a marcação. O Reginaldo e o Léo conseguiu atrapalhar o Reginaldo. Mas o lado direito do Vasco com a velocidade do Everton Costa. Levando sempre vantagem. Com o Fraucher. É o segundo cruzamento que ele faz na jogada de velocidade. Falta de sorte do Bandeirinho. O campo está todo na sombra. Mas ele está no sol. Ele não consegue enxergar. Bandeirinho no alto do vídeo. No alto do campo está com esse sol no rosto. É difícil. Mais um pouquinho só também. Mais uns minutinhos. Claro, pode acontecer um lance agudo. Decisivo agora. Mas daqui a pouquinho ele vai estar na sombra. Lucas Muto. Guinha azul marcando. O Alexandre vai para a boca do gol. Um levantamento. A bola quica. Vai subindo a zaga tirando. A bola voltou no Márcio Araújo. Estou sentindo o jogador do Vasco. O Rodrigo Municel está marcando a falta. Marcando a falta sobre o Luan. Jogadores reclamam. Jogadores do Vasco também. O Rodrigo. O Rodrigo de um lado. E no caso do Flamengo hoje o Alexandre do outro. São os mais experientes. São aqueles que estão tentando tomar conta. É, mas ele apitou com atraso. O jogador do Vasco sofreu a falta. Ele vai subir. O jogador do Flamengo vai no corpo dele. Apita. Mata a jogada. Não. Foi da lei da vantagem e aí deu essa confusão. E mais uma vez a chegada do Alexandre. Em cima do Luan que ficou sentindo. Está até caído. Ele pegou um tostão. Uma paulistinha. Dependendo do lugar. Pegou acho que o joelho do Alexandre na coxa do Luan. Ele está com aquela reação assim do tipo. Não, por favor. Agora não. A fase está tão boa. É final de campeonato. Estou jogando bem. Isso conta. Isso passa na cabeça do jogador. E foi o jogador que mais cresceu no Vasco com a chegada do Rodrigo. Eu acho que ele jogou a maioria dos jogos. É um jovem formado na casa. E que alternou bons e maus momentos. Mas que é muito profissional. Isso ajuda muito. Ele é muito identificado com o Vasco. Inclusive chegou a morar dentro de São Januário. Lá no alojamento que havia embaixo da arquibancada. Vamos dar uma olhadinha na posse de bola. O jogo está com 18 minutos. De bola rolando nesse primeiro tempo. Como nós destacamos aqui, né? Desde o princípio o Vasco tomou a iniciativa. Fez o gol. E chega a 68 contra 32. Por cento de posse de bola neste princípio de decisão o Vasco. Martins Silva já faz a cobrança. Buscando o Everton Costa. É jogo na direita. O Flamengo está jogando com um nome improvisado lá. O Zadeiro Frauxes. Paulinho. Boa bola para o Mugni. Mugni para o Alexandre. Chegou para fazer o 4 do Rodrigo. O Luan estava fora de campo. Voltou correndo. Aí você tem que voltar e se encontrar no terreno, na posição correta. O Flamengo se aproveitou. É o chamado corte providencial. E vem para o Brancelias Canteio. Se movimentou o Alexandre. Vai também o Aras. O levantamento do Alexandre na primeira trave. Agora vai espirada. Vai ficando ali para o meio. Mas o Rodrigo já tinha marcado um desvio. A gente está vendo o Frauxes se desculpando com os jogadores do Vasco ali. O juiz já tinha marcado o escanteio do outro lado para o Flamengo. Veja o Samir marcado pelo Marlon. Tentando ocupar o espaço da zagueira do Flamengo. E o Luiz Antônio vai para a cobrança. O juiz agora chama a atenção. É o que disse o Arnaldo. Se tiver agarra-agarra, a lei faculta o hábito punir com cartão. Não sei por que nenhum juiz brasileiro pune o Arnaldo. Ele vai autorizar o escanteio. Olha o Luiz Antônio. Fez o levantamento. Chega na primeira trave. O guinho azul para cortar. Diga, Arnaldo. Com a bola parada você não pode marcar falta. Não pode marcar falta de defesa nem o pênalti. Mas pode advertir com o cartão amarelo. E se fizer essa advertência, é claro que o jogador vai ficar preocupado e não vai agarrar mais. Bola recuada para o Felipe que dá um chutão lá para o ataque. Faz a ligação direta buscando o Alexandre, mas Rodrigo já cortou. Vai o Wallace. Vai subir entre dois o Amaral. O guinho azul. De cabeça para Everton Costa. Olha o Everton Costa. E está marcando a foto. Não sei se sobre o Pedro Kenho ou sobre o Everton Costa. Os dois estavam ali disputando a jogada no meio. O jogo foi parado e a falta marcada a favor do Vasco. Olha lá. Amaral, ah, sobre o Everton Costa, do Frauches. Né, Arnaldo? Foi essa a foto. Exatamente. Primeiro jogo, nenhum jogador vai querer fazer uma foto mais violenta para ser expulso e não jogar o segundo. Então o árbitro sabe disso. Diga, Juninho. O Flamengo precisa de uma participação maior do Mugni, porque o Luiz Antônio faz esse lado direito, mas ele não é um jogador que tem uma velocidade como o Everton do lado do Vasco. Então fica dependente da criação do Mugni e o Paulinho do lado esquerdo. Apareceu realmente pouco. Até aqui o Mugni escalado hoje com a camisa 10 no meio ali. O Flamengo joga com essa linha de 3. O Luiz Antônio não está tão claro hoje na ponta direita. Ele tem uma mudança de posicionamento. E é mais um princípio ali de discussão. Alexandro subiu com o André Rocha. O André Rocha reclama do cotovelo. O Arnaldo interpreta esse cotovelo para a gente. Não houve nenhuma malícia do Alessandro. Foi um choque. Ele levou a pior. A bola parou no pé do jogador do Flamengo, que teria que ter jogado a bola para a lateral. Não jogou. É por isso que houve essa bronca toda. Oi, Luiz. Oi, Henrique. Não, não. Só porque o jogo está parado agora. De repente o torcedor do Flamengo não tem acompanhado o noticiário. Mas o Hernani, que não está nem no banco de reservas hoje, a lesão dele foi um pouco mais grave. Ele sofreu uma fratura, uma pequena fratura na região lombar. Ele vai ficar afastado do Flamengo por quatro semanas. Ou seja, vai perder essas duas finais, a Libertadores, até o início do Brasileiro. Então o Alexandro está com uma chance agora de fato de ser o centroavante titular do time. Está subindo aí o Alexandro. Tentou um desvio de cabeça para Luiz Antônio. Quem cortou foi o Reginaldo. Está jogando o Luan. Na esquerda o Marlon. Mas a jogada com o Reginaldo. Agora passou por ele e vai sobrando ali com o Wallace. É o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca. Lembrando que o Vasco está na Copa do Brasil. Empatou com o Resende no meio de semana jogando lá na Arena Amazônia. Empatou em 0x0. Tem o jogo da volta agora em São Januário. O Flamengo está na Libertadores. Joga quarta-feira contra o León do México aqui. Precisando vencer para conseguir a classificação para as oitavas da Taça Libertadores. O Botafogo também joga na quarta. Vai ter que buscar o resultado contra o São Lourenço lá na Argentina. Pedro Ken na velocidade. Na direita ganhou. Edmilson pedindo. Cruzamento. Agora passa. O Pedro talvez tenha feito a leitura de que a jogada era mais para o meio e para a esquerda. Mas o Edmilson avança e vai na primeira trave. O Pedro Ken para ganhar do Márcio Araújo. Olha, ganha. O Márcio Araújo caiu. E aí o Edmilson, tanto ele quanto o Reginaldo, eles foram na direção da bola. Lá o encontro da bola. É, mas ele deu uma meia trava. Se ele vai, Luiz, realmente com convicção no primeiro pau, ele chegaria na frente. O torcedor entende o futebol, né? Ele está gritando aqui, ô Jair, é tudo lá, Jair, é tudo lá. Quer dizer, ele está desse lado aqui dos bancos, né? Tudo lá é lá do lado esquerdo da defesa. Talvez até por isso que em dado momento a impressão é que o Amaral estava jogando mais centralizado e o Márcio Araújo bem encostado lá do lado esquerdo no Fraustes, né? E o Luiz Antônio Cruz tem que voltar um pouquinho como se fosse uma trinca de violentes. É, mas tem um problema, Luiz, do fato do Fraustes estar jogando com a divergância. Edmilson, Edmilson, ganhou, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol. Olha o Reginaldo na sobra, chega rasgando e botando pela liga de fundo. O Fraustes, jogadores do Flamengo, vão reclamar. Vamos ver de novo o lance. O juiz está cercado e não conseguiu observar o que ele está marcando. Mas a jogada do Edmilson, o chute, a defesa, o Fraustes vai chegar, chega rasgando e joga para escanteio. Qual é a reclamação talvez na dividida do Edmilson ali, que ele leva melhor e fica em condições de finalização. Exatamente talvez aí essa mão no rosto do Samir, depois a sequência é normal, Arnaldo, você vê algo de regular aí. Não, eu achei tudo normal, os jogadores estão tudo no me toque, no me toque, no me toque. Futebol tem que toque, tem contato físico, está todo mundo falando demais. E é escanteio que o Marlon se prepara para fazer a cobrança. O Vasco tem a bola parada, treinada, forte. O Luan vai lá para o interior da grande era para tentar a cabeçada. Edmilson na primeira trave, levantamento, sumiu para tirar o Amaral. E a bola fica no Reginaldo, que joga para a lateral, não quis nem saber. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. E nós temos decisões dos campeonatos estaduais pelo Brasil inteiro, mexendo com a rivalidade local, mexendo às vezes com o imponderável. Por exemplo, em São Paulo, o Ituano está na decisão. Danil do São Paulo, do Morumbi, ganhando o Palmeiras no Pacaembu. E nesse momento abre o placar. Mais um a zero sobre o Palmeiras. Sobre o Santos, no primeiro jogo da decisão, repito, o Ituano tirou o Palmeiras no domingo passado dentro do Pacaembu. Alexandro, Luan, Alexandro, Alexandro para o Mugni. Está marcada a falta do Alexandro. Torcedor do Flamengo, vai à loucura. E a gente está revendo o lance, Arnaldo. Houve, sim. Ele puxou com o braço esquerdo. O Luan, agora é o braço esquerdo dele puxando. Falta bem marcada. O juiz tem que correr um pouco mais. Tem que ficar mais esperto. E a nossa super câmera lenta trazendo todos os detalhes. Bola com o André Rocha. Recebe do lado direito. Edmilson vai pedindo. Levantamento para o Edmilson. O Horas estava marcando em cima. Edmilson ficou até reclamando um pouco. Talvez da força do passe. Ele olhou para o Reginaldo, né? E apontou para o Reginaldo. Nesse caso, o posicionamento do Reginaldo ficou mais atrás. Porque a chance para um chute é mais adequada. Mas como provavelmente vai vir uma bola cruzada, vai ter cartão para o Felipe agora. É o que o Arnaldo está dizendo. Está uma onda de reclamação. Os caras não param de reclamar, Arnaldo. Exatamente. O juiz do início tentou levar na conversa. Não leu ou partiu agora para o cartão amarelo. O Felipe tirou até o protetor para falar com ele. Mas tomou o cartão amarelo. Mas eu falava de posicionamento, né? Edmilson apontando para o Reginaldo para acompanhar, para estar mais próximo do fundo. Tem o mais adequado nesse caso aí, Júnior? Luiz, quem vai cruzar normalmente quer uma movimentação de alguém dentro da área para te dar uma melhor opção, né? Eu acho que depende principalmente da jogada e como a jogada vai acontecer. Para Júnior. E nesse esquema, quando você joga com dois abertos, se a jogada é do lado direito, o Reginaldo se transforma em segundo atacante pelo lado esquerdo. Se é do lado esquerdo, o Everton tem que se transformar em segundo atacante pelo lado direito. Porque o Edmilson joga sozinho na frente. É mais ou menos como joga o Flamengo com o Alex Sander. Vai jogando pela esquerda o Samir. Os primeiros 27 minutos da decisão. Está 1 a 0 para o Vasco. Gol do Rodrigo. Paulinho tentou a casquinha. Agora fica com o Luan. Sai jogando o Vasco. Luan no meio para aqui em azul. Em azul para Douglas. Apertou o Amaral. Douglas foi. Deu a resposta. Pedro quem? Amaral pressionou. Em azul. Entrega no Douglas. Aí protege o Douglas. Traz para a perna esquerda. Aqui é boa. Aí levando. Chegou pressionando. Luiz Antônio. Agora volta. Briga. Márcio Araújo. O jogo é disputado no Maracanã. Jogo é intenso. Agora tocada na direita. Quem sai jogando é o Léo. Ele fez o passe lá no comando buscando o Alexandre. O Mugni passava nas costas. Mas o Vasco já se recompõe. Mas o Léo recupera aqui. Depois do toque do Alexandre. Ajeitando para o Márcio Araújo. De novo no Léo. Tocou no braço ali do Verginato. Mas é lateral. De qualquer forma. Posse de bola para o Flamengo. Alexandre. Tentou virar na esquerda. Não conseguiu o passe legal não. Bola volta no Amaral. Amaral é para o Frauxes. Aí Luiz Antônio. Agora do lado esquerdo. Ele traz para o pé direito. O Mugni se movimenta. O passe não foi legal. O corte foi do Pedro Ken. De novo Luiz Antônio. Sofre a falta. Tem pressa o Flamengo para fazer a cobrança. Está aí o Pedro Ken. Se reinventou jogando de volante o Pedro Ken. E bem, né? Wallace. Paulinho. Agora do lado direito. Wallace. Bringou com o Guinha Azul. Mesmo no chão o Guinha acordou. Está jogando ali na esquerda. Muita habilidade do Marlon. De um totózinho. Trabalhou. Botou para o Edmilson. Joga na frente do Wallace. Everton Costa vai para a boca do gol. Edmilson. Se recupera. O Flamengo com o Leo no carrinho. Jogando pela linha de fundo. O Edmilson tem essa facilidade, né? Ele começou a carreira e jogou durante muitos anos. Mais pelas beiradas do que de centroavante. E quando ele ocupa a beirada do campo tem que segurar. Não é fácil não. O jogo é todo veloz do Vasco. Baseado em cima da velocidade. O Everton Costa e o próprio Reginaldo e o Edmilson fazem bem. A diferença que tem é que o Vasco tem dois homens abertos. O Flamengo não consegue jogar com o homem aberto. O Mugni circula demais. Quer dizer, o lado direito fica pouco povoado. E vai o Douglas na cobrança do escanteio. O Rodrigo e o Edmilson se movimentam. Na primeira trave, Alexandro chega cortando. Aí o Luan. Ele ou o Márcio Araújo. Luan ganhou. Márcio Araújo marcando. Ficou com a bola o Márcio Araújo. Luan reclama. Márcio tenta sair jogando com velocidade. Bota na esquerda. Aí o Samir. Aí curtiu uma de atacante agora. Para o Luiz Antônio. Que azul fez o corte. E aí o Luan, para tranquilizar tudo, recomeça com o Martinsilva. Aí o toque de cabeça do Léo. E você que pode participar pela internet. Você que é nosso telespectador. Que tem o seu smartphone, o seu tablet. Ou está no computador. Ou está no laptop. Participe. Mande o seu recado. Comentário. Pergunta. Para o nosso time. É o recado do internauta. No Globo Esporte.com.br Futebol 2014. O assistente marcou essa falta aí sobre o Paulinho. Paulinho deu um quarto cedo. Levou uma trombada. Bem marcada a falta. Paulinho olhou para o Bandeirinho. Bandeirinho. Marcou a falta. Aí vai o Alexandre. Vai passando pela cabeça ali. Como é que vai bater o Luiz Antônio? O que a gente tem treinado? É na segunda trave? É no meio? Qual é a minha? O que eu faço para surpreender? O Alexandre fica se movimentando. Fica muito bem marcado. Frauxes vai para a segunda trave. Luiz Antônio acabou explodindo. No Reginaldo. E arrumou só o lateral. Você tem um jogador que caiu aqui no caso do Mundo. Que bate muito bem na bola. Fazia aquela batida, né? Que vai na direção do gol, né? A bola do Luiz Antônio termina sendo uma bola previsível. Por acaso, Juninho e Júnior Pernambucano são dois dos grandes patedores da bola que eu vi nos últimos tempos do futebol brasileiro. Mundial, né? Então, fala, Eric. Você falou, o Luiz estava falando de treinamento. A coisa que o Flamengo não tem feito é treinar. Não tem conseguido treinar nada. É mais recuperar o jogador de mesmo e botar em campo. Mas nesse caso, né, Juninho? Conceitualmente, o jogador pode mudar isso no meio do jogo, né? Mas é legal bater de esquerda ali. Deixa eu fazer esse ataque aqui, Juninho. Bora com o Reginaldo. Protege ali do lado esquerdo. Ficou marcado. Aí vai sair essa bola. Se esforça o Léo, mas não deu a bola. Saiu o lateral, favorece o Vasco. Tem que ter personalidade. Tem que pegar a bola. É uma situação de gol pro Flamengo. O jogador tem que se impor. Pegar, bater em direção ao gol. Não precisa nem caprichar. Você dá uma boa velocidade. Em direção ao gol, já é perigo. Vai lá o Marlon pra cobrança do lateral. Se movimenta o Everton Costa. Ele tá na grande área. Chegou Wallace. Se antecipa. Mola cai na direita ali com o Luiz Antônio. Não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado. 32 minutos do primeiro tempo. São as imagens dos jogadores, dos personagens do jogo. Cortou Wallace. Mara Sorraújo. Totózinho buscando o Mugni. Mugni com o Guinha Azul. Guinha Azul ganha. Mugni briga. Os dois argentinos. Falta do argentino de Rosá de Córdoba. Em cima do argentino de Santa Fé. O Guinha Azul que treinou a semana inteira separadamente. Mas tem uma disposição que impressiona o Guinha Azul. E a disposição do Adilson também, Luiz. Que ele treinou o time quarta-feira. Viajou pra Manaus. Dirigiu o time reserva lá contra o Resende. Voltou de madrugada e treinou o time de novo na quinta de manhã. Aproveitando, desfrutando, né? O time momento de decisão é assim mesmo. Joga mais, tem que trabalhar mais. Se luta o campeonato inteiro pra chegar no fim, né, Adilson? Quando chega tem que compor mesmo as duas competições e se desdobrar. Por sinal, mandou bem, né? A escolha do Adilson acho que foi a correta, né, Ju? De levar um time B lá pra Manaus, né? Não, não tem. A alternativa era essa aí, Luiz. Inclusive porque tem uma garotada boa. A gente viu uma boa garotada. Ele pode, inclusive, saber com quem ele vai poder contar no Campeonato Brasileiro. Agora, tirando o fato de ser um bom momento, que o Douglas falou essa semana, que tá insuportável aturar o Adilson, que ele tá pilhado, que é assim que ele fica em semana de decisão. Reclama de tudo. Márcio Araújo. Esse movimento do Luiz Antônio pela direita ficou muito bem marcado pelo Marlon. Sinal, o Vasco cercando os espaços. Comprometimento defensivo, tático do Vasco. Chama atenção. A mesma coisa que foi o domingo passado, o jogo contra o Fluminense. O comprometimento ele consegue. Participação dos homens que jogam pelos lados, né, Juiz? Ajudando os laterais e chegando lá na frente. Foi o que fez a diferença, né, Júnior? Quando você vem de uma temporada ruim, como foi a nossa no passado, você tem que arrumar a casa. E a defesa menos vazada. A gente tá falando até mais do Vasco, pra não dar impressão. É que o Vasco tá melhor no jogo. O Vasco tá dominando o Flamengo até agora. Tá jogando o Março Araújo, o Luiz Antônio. Na direita, quem recebe é o Léo. Léo traz pra perna esquerda. Ficou difícil. O Reginaldo tá marcando. O Reginaldo pressiona. O Léo tentou botar na frente. Saiu do Reginaldo. Tentou mais um drible. Lateral pro Flamengo. Vai pro Léo lá, pra cobrança. O nosso camarote, Arlindo Cruz. Paulinho da Viola. Eita, maço do nosso camarão. Marcos Veras também. Todo mundo com cara de preocupado. Final de campeonato, meu amigo. Não tem por onde. Mexe mesmo com o emocional de todo mundo. Lucas Mugni tentou o cruzamento. Globo, a gente se liga em você. Vivo. 4G com plus da Vivo. Pega bem. Super câmera lenta. Mostrando os momentos do clássico dos milhões aqui no Maracanã. Primeiro jogo da decisão. Mas com 1 a 0 o gol do Rodrigo. Já já tem show do intervalo. Tem análise do Juninho Pernambucano. Do Júnior Maestro. É as outras atrações do nosso show do intervalo pra você. Rodrigo Nunes está marcando a falta. Sei que eu não entendo. Não precisa falar mais nada. O Júnior já marcou a falta. Uma falta na intermediária. Ok. Qualquer falta faz parte do jogo. Tem o seu perigo. Tem a sua interrupção do jogo que estava andando. Mas menos reclamação. Menos reclamação. Mais jogo. Léo. Agora explodiu no regional. Ele recomeça com o Felipe. Que sai jogando agora pela esquerda com o Samir. Samir tenta um passe buscando o Alexander. Ele subiu. Tocou de cabeça pro Mugli. Lua na marcação. Aí o Lucas Mugli. Domina o argentino. Tem recurso. Tem técnico Mugli. Dois agora na marcação. O Lua conseguiu de calcanhar tirar essa bola. Três. Mugli brigou pra cima do Guinha Azul. Se você quer comprometimento. Falta sobre o Douglas. Globo. A gente se liga em você. Itaú. Sua torcida. Isso muda o jogo. Ou seja, nessa jogada, três marcando o Mugli. Mas é o que a gente diz, né? Você vê que a equipe não tendo grandes estrelas, Luiz. Mas esse comprometimento, né? Essa consciência tática. Ela faz com que a equipe se supere como tá acontecendo hoje, novamente. Reginaldo. Quinha Azul. Tentou fazer o domínio humano. Não conseguiu. O Léo deu um chutão pro ataque. O Alexander deu uma olhadinha pro Léo. Ele se desculpou imediatamente. A bola ficou com o Martins Silva. Hoje, estreia Superstar. Uma competição musical diferente. Enquanto as bandas se apresentam no palco, você volta através do seu tablet ou smartphone. E o seu rosto pode aparecer na tela da Globo ao vivo, em tempo real. É surpreendente. Não perca a estreia de Superstar. Hoje, depois do Fantástico. E descubra como nascem nas estrelas. Aquele último lance lá do Mugni, que ele ficou cercado. Ele levou uma bronca do Paulinho depois. Pedro Ken pro Rodrigo. Aí o Luan. Paulinho se mata. Corre como um louco. André Rocha. Pro Edmilson. Edmilson tentou girar. Samir marcando. Foi na bola, segundo o juiz. Mas o Marcio Araújo passou mal. Marlon conseguiu tocar na esquerda pro Reginaldo. O Reginaldo é marcado pelo Luiz Antônio, que chega desarmando. O Luiz Antônio fica reclamando que a bola teria tocado por último no Reginaldo. O juiz está marcando o tiro de meta. Ou seja, a gente vai tirar dúvida agora. E aí, Arnaldo? Bateu-se. Ele tocou na bola. O tirador do Vasco ticou. Ela, a repetição, mostra claramente. Tiro de vento. Diga, Juninho Pernambucano. A impressão que a gente tem é que o Vasco está jogando realmente uma final. E o Flamengo está jogando o primeiro jogo da final, sabendo que tem o segundo depois. É uma boa interpretação essa. Mas é verdade, né, Luiz? Quer dizer, se fosse o inverso, por exemplo, o Vasco tivesse uma partida decisiva no meio da semana, o espírito seria completamente diferente. Eu acho que por isso a gente está vendo a questão da disposição, a briga dos jogadores, apesar de semana passada contra o Fluminense, o Vasco repetiu essa mesma estratégia, essa mesma pegada, essa mesma movimentação. Douglas, André Rocha se movimenta do lado direito. Pedro Ken, entrega no André Rocha. Paulinho volta na marcação. Ele bota mais à frente para o Everton Costa. Aí o André, Douglas, devolução no André Rocha. Samir fez o corte, dá um chutão lá para o ataque. Rodrigo apara de cabeça. Bota na esquerda no Marlon. Marlon adianta para o Reginaldo. Tentou fazer o giro. Léo na marcação. O lateral é do Vasco. 39 minutos de bola rolando no primeiro tempo. E tem todos esses componentes, né? O Flamengo viajou, tem outra competição. O Flamengo tem a vantagem de dois empates. Talvez isso passe mesmo pela cabeça. E o Adilson pode ter passado isso para os rapazes. Olha, nós temos uma chance, primeiro, de tomar essa vantagem. Olha o lateral cobrado. Everton Costa vai sumindo. Do Samir tirando. Olha a volta no André Rocha. Traz para a perna esquerda. Trabalha no guia-azul. Fica cercado pelo Mugli. Rodrigo. Aí Luan. De novo no guia-azul. O Colívio no guia-azul. Pensou um pouquinho o jogo. Você falou que o Paulinho estava correndo, né? O Mugli também estão correndo errado. Porque a bola fica no pé do Vasco. A troca de passe. O Vasco está sem... Primeiro conseguiu a vantagem. Segundo está tendo paciência. Não está querendo rifar essa bola. Fica com a bola o tempo todo. Vai o Alexandre. Márcio Araújo. Tentou a devolução para o Alexandre. Foi bem. Um toque de cabeça mais na frente. Olha a espirrada. Vai ficar lá com o Frauches. Tirou a marcação do Edmilson. Frauches. Tentou adiantar para o Paulinho. Dividida no meio. Espirra. Fica no Márcio Araújo. Esse é Amaral. Amaral trabalhando na direita. Ajeitando para o Léo. Léo tem a movimentação do Mugli. O Flamengo fica com a bola. O Vasco faz um paredão à frente do Flamengo. Outra vez o Léo. Léo recuando para o Amaral. Amaral para o Wallace. Não deu para o lado direito. Leva a bola para o lado esquerdo com o Samir. Mais atrás do Wallace. Já passamos de 40 minutos. O amigo tenta não... O que a gente chama de rifar a bola. Tenta pensar a jogada mais adequada. Aí o Mugli fez isso aí. Ficou todo mundo olhando para a cara do argentino. Guiazul sai jogando com o Marlon. Marlon domina à esquerda. Tentou um passo para o Everton Costa. Ele casquinha para o Reginaldo. O Globo. A gente se liga em você. Skolbeats para Noites Extremas. 41 minutos do primeiro tempo. Show do intervalo daqui a pouquinho. Tem o Camarote Globo. Com o comando do nosso Alex Escobar e os convidados do Escobar. 55 a 45. O Flamengo já aumentou a posse de bola agora. Cruzamento do Luiz Antônio. A bola ficou no Mugli. Mugli tentou o cruzamento para trás. Quem chega é o Pedro. Quem rasgando e tirando dali. Vai de novo o Flamengo do lado esquerdo. Frauxes. Esse é o Amaral. De novo no Frauxes. Recebe o Paulinho. Paulinho tem o Mugli passando na direita. Ele tentou a jogada muito mais difícil com o Amaral. O Amaral tentou se virar, mas não alcança. Globo. A gente se liga em você. Johnson & Johnson. Listerine. Todo poder para sua boca. E logo mais depois do futebol. Não perca a estrega de artista completão. O novo e surpreendente quadro do Faustão. É logo mais. Depois da decisão do Campeonato Carioca. O Rodrigo. Está sendo atendido devidamente. A maca se posiciona do ladinho do Rodrigo ali. Finzinho de jogo. 42. Tomara que não seja nada sério. Que seja mesmo para esfriar um pouco o jogo. Para levar a vantagem para o intervalo. Vamos dar uma passada nos números do jogo. Logo a gente viu há pouco que a posse de bola do Vasco chegou a 67%. Já diminuiu. Nesse momento nós temos três finalizações do Vasco e uma finalização do Flamengo. Veja que é um jogo intenso, disputado, mas com poucas finalizações. Chances claras de gol foram poucas. E o gol mesmo saiu de uma cobrança de escanteio. A imagem lá do alto da nossa câmera mostrando o Maracanã. O palco da final da Copa do Mundo. Está chegando. Está chegando. Vem aí a Copa do Mundo no Brasil. Claro, você vai curtir todos os jogos na Globo. Muito mais do que os jogos. Você vai mergulhar no clima, no espírito. Na emoção. No sentimento da Copa do Mundo. Vai lá o Martins Silva. O Rodrigo já está trotando lá atrás do gol. Vai voltar. Bandeirinha está marcando falta no Everton Costa, cometido pelo Frauxes. Frauxes fica bravo. Está olhando um cara de bravo para o juiz, viu, Anão? Olha o lance aí. Mas houve a falta. Ele está puxando o jogador do Vasco. Primeiro tempo muito bom na arbitragem. Começou meio inseguro, mas começou depois a segurar o jogo, apitar tudo. E levou o primeiro tempo bem. Tomara que no segundo ele repita a torcida no primeiro. Domingo que vem, Marcelo de Lima Henrique vai dar a decisão do campeonato caroca. Douglas. Rodrigo. Ela vai voltar aqui com o Reginaldo na trilha dele e o Luiz Antônio. O Alexandre se aproximou, o Luiz Antônio dominou, tocou no Alexandre. Foi pressionado pelo Marlon. O Marlon não permitiu que o Alexandre tivesse espaço para o passe. E o Wallace agora tenta fazer o passe que o Alexandre tentou desde o início. Mas isso, Luiz, é um procedimento de todo o time do Vasco, né? Todas as vezes que algum jogador do Flamengo está com uma certa dificuldade, eles aproximam para evitar que ele tenha tranquilidade para fazer o passe. Luan, Paulinho pressionando. Fala que tocou no Luiz Antônio e vai saindo de lateral para o Vasco ali na esquerda. 44 minutos, finzinho do primeiro tempo, Juninho Pernambucano. Esse resultado parcial de vitória do Vasco é justo no primeiro tempo, Juninho? O resultado é justo pelo que o Vasco apresentou até agora. O Alexandre está saindo muito da área e ele é o homem gol, né? O Alexandre é muito forte dentro da área, na bola cruzada. E ele já está começando a abandonar um pouco. E aí o Flamengo sente falta também. Paulinho. Alexandre está na esquerda, como disse o Juninho, saindo um pouco da área. Veja aí o Alexandre. Paulinho se movimenta, Mugli também. Olha, espirra, fica no Paulinho. Foi na dividida, mais uma bola espirrada. Pedro Keynes sai jogando para o Vasco. Um minuto. Vamos a 46. Everton Costa, ganhou do Frauxes. Edmilson se manda lá pelo centro. O Everton foi para a área, caiu! E o Rodrigo Nunes desatém juiz atrás do gol, fazendo o gesto de que não houve pênalti. Senão o Rodrigo vai marcar simulação. Ele tinha o juiz atrás do gol ali à esquerda, o Márcio Machado, o Coelho Júnior, que fez o gesto com as mãos, como que nada houve. E é contigo, Anão. Ele pulou antes do jogador do Flamengo chegar. Ele procurou o pênalti, ele tentou chamar o pênalti. Você vai ver na repetição que ele dá um mergulho aí. Não houve nada. Bem marcado o cartão amarelo por simulação. Reginaldo. Vai falta do Léo. No Rodrigo, na verdade. Foi na primeira falta aqui no Rodrigo, quando ele deu o passo para o Reginaldo. Isso mesmo. Por isso tem cartão amarelo. O Rodrigo está caído aí, sentindo. A gente está vendo a chegada do Léo, motivo pelo qual ele foi punido com o cartão amarelo. Viu, Anão? Bem aplicado. E aquilo que eu falei, como tem o segundo jogo, ele amarelando os jogadores nesse primeiro tempo. O jogador no segundo tempo vai ficar preocupado em não ser expulso, porque todos querem participar da final. Luiz. Termina o primeiro tempo. Edson Viana e Eric Faria abrindo o show do intervalo. Aqui com o Alexandre. Alexandre, por que o Flamengo criou tão pouco? Quer dizer, não criou nada, na verdade. Estamos mal. Estamos recuados. Estamos recuados. Eu acho que é isso que a gente tem que acertar no intervalo. Estamos recuados. Então não estamos tendo chance. Edson. Ouvindo aqui o autor do gol. Rodrigo, levando em consideração que esse resultado transfere a vantagem para o Vasco. Só um minutinho que o Rodrigo está respirando aqui, enquanto você pensa na resposta. Como o Vasco deve jogar no segundo tempo, levando em conta que esse resultado transfere a vantagem para o Vasco, Rodrigo? Cara, a gente tinha colocado que é o primeiro jogo da final. A gente estava correndo atrás da vantagem que o adversário tinha. Conseguimos agora tirar aí, pelo menos na primeira etapa. Agora a gente tem que aproveitar os oportunidades. A gente teve ali no próprio rebote do goleiro. umas bolas que a gente tem que aproveitar, porque são poucas num clássico que tem. Só para mostrar o detalhe aqui, a camisa do Rodrigo rasgada. Como foi a luta nesse meio do tempo? Aqui é dentro da área. Mais uma vez a gente fala que o árbitro está atrás ali para marcar e não marca. Aí quando a gente vem e fala que eles ficam bravinhos. Aí que está. Obrigado, Rodrigo, Luiz Roberto. É isso mesmo. Eles ficam bravinhos. Luiz, rapidinho. O Felipe está discutindo aqui, batendo o boca com o Ju. O que que houve, Felipe? Não estou reclamando não, não estou reclamando não. O jogo está bom, mas o bandeirinha está nervoso. A gente não pode falar com ninguém, mas está bom. O que que ele falou para você, Felipe? Estou reclamando de habitat, porque depois a gente vira o jogo e eles vão reclamar. O que que ele falou para você? Não, o bandeirinha começou a falar aqui, pô. Estou falando com o bandeirinha que calma, que eu quero falar com o árbitro. Que eu posso chegar nele e perguntar alguma coisa. Ele veio falar comigo, ele está nervoso, estão querendo aparecer. Muito bem, o Felipe, que é o capitão do Flamengo, né? Nas orientações dizem que o capitão pode fazer uma ponderação ou outra ao longo do jogo. Mas foi quente mesmo, todo mundo querendo falar com o juiz. Vamos jogar bola, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, vamos para o Camarote Globo aqui no Maracanã, os convidados especiais. É negócio de música aí, Escobar. Eu sei que você canta bem, que você compõe bem, mas está difícil a concorrência para você na música aí. Viu, Alex Escobar? Vou nem me atrevê-lo, Roberto. Só vou aqui reverenciar Arlindo Cruz e Paulinho da Vela, né? Toda hora que a gente pode contar com um time desse no Camarote. Arlindo, que a gente ainda não conversou, Arlindo chegou durante o primeiro tempo, ainda viu o gol do Vasco, né Arlindo? Vestindo aqui suas paixões, Império Serrano, Flamengo. Do que você viu no primeiro tempo, Arlindo? Está dando para sorrir muito? Estou gostando muito do jogo, não. Tecnicamente o jogo está bem a bomba. Mas, como é clássico, tudo pode acontecer. Espero que o Flamengo empate, que ele joga por dois empates. Estava comentando comigo aqui que o Flamengo não deu um chute no gol, Arlindo. Chutou, não. O Flamengo está fraco. Chutou, não. Como é que é, Paulinho? O Vasco só deu um. E aí está um a zero. E o gol de cabeça, não. Depois o gol de cabeça. Eu acho que o Vasco está marcando melhor a saída de bola do Flamengo. Está um pouco mais impetuoso, vamos dizer assim. Um pouquinho mais de posse de bola. Mas eu acho que o jogo está indefinido ainda, né? Eu acho que o Vasco precisa tomar cuidado. Um título num clássico desse, dá samba, não? Tem que dar, né? Sempre dá samba. Pois é. Deixa eu ir desse lado. Eu estou aqui com os atores, humoristas. Marcos Veras, Samanta Schmutz. Marcos Veras que joga bola pra caramba, rapaz. Sabe tudo. O que você viu desse primeiro tempo? Dá pra tu bater uma bola ali? Dá vontade de entrar em campo também, hein, Marcos Veras? Rapaz, se pudesse de um finalizador, porque eu acho que é isso que o Vasco está precisando ali, porque ele está chegando, mas não está fazendo aquele passe final, aquele chute final. Então eu queria me disponibilizar. Ainda tem mais 45 minutos do segundo tempo. Eu posso entrar aí. Só não trouxe chuteira, mas dá pra jogar descalço. Pra fazer essa finalização ali, Samanta Schmutz. Estava ali, apreensiva. Chegou num gás danado, brincando, implicando com Marcos Veras e tudo mais. 1 a 0 o Vasco, mas ainda tem o segundo tempo, né, Samanta? Pois é, né? Está difícil ali. Eu estou me divertindo com o Arlindo e o amigo dele, levando super a sério, assim, não, não está fazendo. Não está fácil para o Flamengo, né? Não está fácil. Aliás, não está fácil para ninguém. A gente trai aí, sexta-feira, quero todo mundo vendo. E vamos ver se o Flamengo corre atrás, porque ele está brabo, né? Está feito o convite, eu reforço o convite para o segundo tempo. Daqui a pouco tem muito mais de Vasco e Flamengo, né, Luiz Roberto? Fechado, Alex Escobar. Que timaço, que timaço, meu amigo. É o Camarote Globo, sempre nos jogos mais importantes. Nós temos aqui os nossos convidados e o Camarote Globo. É um domingo de decisões. Jão de bola, Glauco. Lindas imagens da reinauguração do Beira Rio. Leonardo Moura, o capitão do Flamengo, está acompanhando, preocupado. Do Arnaldo César Coelho, separou um lance muito importante desse primeiro tempo, né? Foi o gol do Vasco, a imagem pela câmera atrás do gol. Vejam se o jogador do Vasco impede do Felipe jogar. Olha lá, Arnaldo. Vai bater. Bola está viajando já. Esse movimento dele, impedindo, está impedindo. Ele não está parado. De impedir que o Felipe vá na bola é uma infração, é uma falta. O juiz não tinha essa imagem, não tinha esse ângulo, não deu a falta. Mas o que o jogador do Vasco fez é falta. Olha só o que o Arnaldo flagrou no lance, né? Os olhos do árbitro, do ex-árbitro Arnaldo. César Coelho, árbitro de final de Copa do Mundo. Diga, Eric. Flamengo mexeu, saiu o Mugni com a 10, entrou o Gabriel com a 17. Vai lá, Lúcio, depois eu concordo. Autoriza Rodrigo Nunes de Sá. Bola rolando. Está valendo o segundo tempo da decisão do Campeonato Carioca. Começa no Maracanã com o Flamengo tomando a iniciativa. Bola com o Gabriel. O Gabriel protege do lado esquerdo. E ele vai jogar por aí. O Paulinho é que vai ficar mais centralizado. Era essa a informação que faltava. Muito bem, Eric Faria. Portanto, Paulinho e Gabriel. Você sabe que durante o intervalo aqui, na conferência bola tocada na direita, o Léo foi puxado pelo Everton Costa. O Juiz está parando o jogo e marcando a falta. O Everton Costa aí no Léo. Ele vai, puxa o jogador do Flamengo. Os jogadores do Flamengo cercam o Juiz. E aí, Arnaldo? É o segundo cartão amarelo, que ele não quer dar. O Everton Costa não foi aquele da simulação? Se foi da simulação, era o segundo cartão. O Everton Costa puxou e o Juiz afirou, que ele não teve coragem de botar para fora. Vem na repetição. Ele puxa assintosamente. Ele, ante-jogo, cartão amarelo. Como ele tinha aquele amarelo no primeiro tempo, era o segundo. Por isso que o jogador foi reclamar. É assim que o hábito se perde. É assim que o hábito não cresce na profissão. Porque ele não mostra coragem. E vem cobrança de falta. Está aí o Gabriel. Ele se prepara para fazer o levantamento. Embala levantada para a área. Olha o Alas na segunda trave. Não alcança. A bola vai pela linha de fundo. Eu fazia uma conferência aqui, como não sabe, o nosso show do intervalo com o Juninho em Pernambucano. Com o Juninho. O Juninho levantou essa possibilidade. Já com o Flamengo. Hoje traz o Luiz Antônio, fazendo quase que uma trinca de volantes. Qual era a solução adequada? Berenjú, você disse na entrada do Gabriel. Joga dois abertos. O Alexandre vai para o meio e a trinca de volantes é mantida. Aí você encaixa, Luiz. Não somente na marcação do time do Vasco, mas também na parte ofensiva que você tem como o Vasco tem. O Everton de um lado e o Reginaldo do outro. E mais uma opção pela velocidade também. Porque é um jogador mais rápido, que talvez não tenha técnica que tenha o Mugni, mas puxa contra-ataque também. Everton Costa, tocando de cabeça para o corte do Wallace. Aí o André Rocha. Fez o corte em cima do Paulinho. Virou o jogo lá na esquerda. Esse é o Marlon. Adiantando para Douglas. Douglas marcado pelo Amaral. Pouco a bola no Douglas, mas é para o Reginaldo. Está adiantado, segundo assistente. Foi marcado o primeiro impedimento do segundo tempo aqui no Maracanã. Esse é o lance. Aí ficou fácil. Não é preciso doar não do César Pedro. Impedimento bem marcado. Aí o Felipe cobrando o tiro de netas. Não, a falta. Não tira um direto. Jogando lá para frente, mas já tinha marcado uma falta do Alexandre. O Alexandre segue falando de monte com a arbitragem. Desaprovando mais uma marcação. Luan levantando lá para o Everton Costa. Tentou tocar de cabeça. A marcada falta. Alô, Moreira, Moreira, Moreira. Jogadores do Flamengo estão reclamando de novo. Eu não consigo entender dessa vez. Eu acho que ele teve a intenção de meter a mão na disputa de bola. Quer ver? Olha lá, é exatamente isso. Eu digo, esse negócio da reclamação, não é a intenção, você tem toda a razão. Mas por que esse tanto de reclamação não dá para controlar? Isso tem que dar uma amarela para todo mundo, Arnaldo? É, é um exagero por parte do jogador do Flamengo, mas na realidade o árbitro não está bem. E agora a falta do Gabriel em cima do André Rocha. Ele levantou o pé dessa forma aí. E a falta foi marcada. O Guinha-Azul atravessou o campo, foi conversar com Everton Costa. O Adilson Batista estava ali pertinho também, fez alguns gestos, mas deixou a conversa para o Guinha-Azul. Martins Silva faz o levantamento lá para o Everton. Ele, o Frauges. Olha, espirrada, vai ficando com o Edilson. André Rocha fez o levantamento buscando o Reginaldo. O Wallace com dificuldade com a coxa. Joga pela linha do fundo, é escanteio. Preocupação do Adilson, preocupação do Jaime. O Wallace meio que lamentando, né? E sentindo também um play. Chegou a fazer uma flexão ali para sentir se estava tudo bem. Veja aí o Felipe, orientando os seus jogadores de defesa. A jogada pelo alto do Vasco é muito forte. E vai lá agora o Douglas na cobrança do escanteio. Está aí o Douglas. Levantamento, primeira trave passando. O Rodrigo não alcança. Está marcada a falta do Rodrigo em cima do Wallace agora pelo Rodrigo Nunes de Sá. Ele se apoiou mesmo no Wallace ao tentar subir. E o Júzio entendeu que houve a falta. Aí Gabriel. André Rocha. A bola fica no Paulinho. Na esquerda. Alexandre. Alexandre protege do lado esquerdo. Vida completamente o jogo agora buscando o Luiz Antônio. De cabeça para Gabriel. Gabriel tentou para Alexandre. Chega no ano. Domina e sai jogando com o Douglas. Em março Araújo agora na marcação. Aí o André Rocha. O Flamengo tentando marcar um pouquinho mais no campo do Vasco. Olha. Observe. O Vasco está trocando o passe agora um pouco mais atrás em relação ao primeiro tempo. O Paulinho pressionando. O Gabriel vai pressionar agora. Martins Silva. Aí o goleiro do Guaido dá um chutão lá para o Everton Costa na ponta direita. O jogo meio que se concentrou para cima do Fraustes. Esse que você está vendo aí. Que azagueiro revelação do Flamengo. Foi líder daquele time que conquistou a Copa São Paulo de futebol júnior. E está improvisado na lateral esquerda. André Rocha. Gabriel apertou. Conseguiu tocar mais à frente para o Márcio Araújo. Arrubou o lateral para o Flamengo do lado esquerdo. Tem pressa o Gabriel. Márcio Araújo. De primeira para o Fraustes. Para o Gabriel. Girou. André Rocha marcando. Chega o Pedro Ken. E o Juiz vai marcar a falta do André Rocha. Falta anterior. Ele vai agarrar isso mesmo. E o André Rocha. E o André Rocha puxou. Depois vem o Pedro Ken. E o Guilhajú foi dar um toque. O jogador do Vasco. O Everton Costa. Ele vai segurar um pouquinho. Senão vai acabar sendo expulso. E vem. Bola levantada. Para a área do Vasco. Gabriel vai para a cobrança. Alexandre vai mais na primeira trave. Veja o levantamento. Sumiu. Alexandre subiu a zaga completa. O Ednilson. Agora voltou no Paulinho. Paulinho com o Wallace. O Wallace brigou. Olha a espirrada. Paulinho. Está difícil de encontrar um companheiro. Aí tocou no Márcio Araújo. Márcio Araújo. Ele tentou enganar o Ednilson. O Ednilson pressionou. Jogadores do Vasco queriam a saída de bola. Bandeirinha está em cima da linha. Difícil errar. Acontece. E agora o lateral do Flamengo. Vai lá o Amaral tem pressa. Vem ali à frente do Adilson Baquista. Todo suado. É uma marca do Adilson. Ele grita. Participa. Agora disse. Dá um foi na bola. E jogo que segue. A falta marcada em cima do Gabriel. São os primeiros movimentos do segundo tempo. Os nossos comentaristas. Juninho Pernambucano e Júnior. O Maestro. Só observando as mudanças que o segundo tempo podem trazer para a gente. As mudanças que podem. Melhor dizendo. Ocorrer no segundo tempo. Vai lá o Gabriel na cobrança. E vem levantamento. Segundo a trave. E vai subindo o Wallace. Não alcança. Rodrigo Nunes de Sá. Olha. O Samir arrancou a camisa. Por uma questão que está sendo puxado ou não. Diz que me tiraram a camisa. O Rodrigo tirou o cartão. Pelo jeito ele vai mandar cobrar a falta de novo. Jogador. Mas se é muito empurra, empurra. E agora virou confusão entre o jogador Rodrigo. Ele considerou que o jogador agarrou antes da cobrança da falta. Por isso que ele deu o amarelo e não a falta. Agora aí. Antes da bola chegar. Ele arranca a camisa. Olha só. Eu nunca tinha visto isso. É isso não pode não, né, Roberto? Isso não pode, Arnaldo. O André Rocha arrancou a camisa do Samir. Essa foi boa. Samir deu uma contribuição final, digamos assim. Na hora do 10 ele me ajudou. A bola não estava em movimento ainda. A foto não havia sido cobrada. Foi o que eu expliquei. Como a bola não está em jogo, não pode marcar a falta. Se fosse dentro da área seria apenas. Mas ele pode dar o amarelo e mandar cobrar de novo. Ele deu o amarelo mesmo? Ele deu o amarelo. Porque foi antes da bola entrar em jogo. E o Gabriel na cobrança da falta. Veja o levantamento. O Rodrigo subiu, tirou. Olha, vai ficar lá na esquerda. Impressionado. Deu o bote do Luan. Falta do Luiz Antônio sobre o Luan. O Bandeirinha está dizendo. Ele botou, você botou a mão. Ih, rapaz, o Bandeirinha gosta de falar. Olha lá, olha lá. Olha lá, enquadrou, rapaz. Vai fazer um concurso para o Loutor, Bandeirinha. Ih, marcou a falta sobre o Luan. Diga, Eric. Não, quando o jogador tira a camisa para comemorar o gol, ganha amarelo. Será que o Samir não merecia um amarelo, não? Não, mas ali ele tira para comemorar. Ali não. Foi tirada a camisa dele. Diferente. E amanhã estreia a nova novela das seis. De Benedito, Rui Barbosa. Meu pedacinho de chão. O Reginaldo com o Wallace. Proteção do Wallace. Só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, campeões como você podem ver a taça. São momentos do jogo para você desde o início. Vasco vencendo por um a zero o gol do Rodrigo. Estão conversando com o Julinho aqui. O jogo ficou igual, Luiz. Quer dizer, não tem mais aquela superioridade que o Vasco teve onde praticamente todo o primeiro tempo. Pedro Ken, marcado pelo Paulinho. Trabalha do lado esquerdo com o Marlon. Adiantando para o Douglas. Pressionou o Amaral. Bola ficou no Reginaldo. O jogo é brigado, Léo. Brigou, ganhou. Entregou na direita e sofreu a falta o Amaral. Rodrigo Nunes de Sá acompanha de pertinho. Dá cartão para o Douglas pela falta cometida. E é isso, Arnaldo. O jogo está quente. Está amarelando. O jogo nervoso. Ainda bem que o Julinho veio aqui para cima. Porque se não o Julinho estivesse jogando, teria tomado o amarelo, né, Julinho? Final é final, né, Arnaldo? É, o Julinho não teria tomado ainda, né, Julinho? Ainda. Teria jogo pela frente. Aí você vê o trabalho do Gabriel. Tentou aprofundar para o Paulinho. Agora espirrada. Fica na esquerda. Frauxes. E agora vai ter expulsão. E agora deve estar pensando até agora daquele lance anterior. Um lance. É o Everton Costa. Um lance que não foi tão grave quanto aquele anterior. Jogadores do Flamengo cercam o juiz. Ele está expulsando o Everton Costa. Eu não vou me atrever a dizer que ele ficou processando aquele lance. E talvez tenha se arrependido, Arnaldo. Vou deixar para você interpretar isso tudo. Mas já no lance inteiro você havia comentado na Globo que o Everton Costa merecia o segundo cartão. E agora sai o segundo cartão, Arnaldo. E o vermelho, consequentemente. O Guinha Azul foi lá conversar com o Everton Costa. Todos nós falamos e mostramos. O Everton Costa estava de forma violenta, entrando no jogado. E agora levantou de forma perigosa a perna. E aí saiu o jogo expulso. E vai fazer falta ao Vasco agora e no domingo que vem, né? É, essa é a questão. Domingo que vem também, né? Era o melhor jogador do Vasco aí hoje, talvez. E a gente até conversou aqui, o Júnior. Será que não valeria a pena ter tirado já antes, mesmo estando jogando bem? Porque é um jogador que tem essa agressividade, né? É um jogador que luta, que briga, que usa o braço, que disputa toda a bola. E nesse lance ele acabou chegando, talvez, atrasado. O Arnaldo já analisou bem. Foi desnecessária a entrada dele. Ele podia deixar o jogador matar a bola na barriga e levar. Ele aí levanta a perna e aí o jogador, o Arco, deu amarelo. E é um jogo em meio de desfalque, né? Isso, como nós dissemos há pouco, né, Eric? Olha aí, o Gabriel na cobrança. Levantamento. Vai subindo o Guinhazul. Além de deixar o time com um a menos hoje, e 40 minutos sem ele em campo, o principal jogador do Vasco, provavelmente, do ponto de vista tático, indiscutível. Tem a decisão semana que vem inteira pela frente, né? E o contraveneno do Flamengo é o Everton. Vai entrar aí, camisa 22. Marcio Araújo. Marcio Araújo tentou o cruzamento. E o Douglas cortou e botou o Edmilson pra correr. Virou um passe pro Edmilson. Edmilson tem o Pedro Kemp passando na direita. Edmilson tem o Reginaldo na esquerda. O Flamengo consegue se recompor. E aí a antecipação. Aí brigar pela posse de bola como um louco léu. O jogo continua muito brigado, mas fica agora elétrico. Porque o Juninho e o Júnior destacaram que, no segundo tempo, o Flamengo conseguiu mudar o comportamento. Mesmo correndo um risco, porque aqui é o seguinte, tá 1x0 pro Vasco. Tá saindo o Fraus, viu, Luiz? Vai deixar o Flamengo, teoricamente, mais pra frente, né? É, ele vai escalar o Everton, talvez, até ali mesmo. Porque não tem mais o Everton Costa agora ali, certo, Juninho? Tem uma certa lógica, né? É, tem sim. A gente tem que esperar um pouco o posicionamento. O Everton tá aí mais adiantado um pouco. Mas talvez ele fique, tá puxando aqui o zagueiro pro lado esquerdo. Tô tendo essa imagem privilegiada aqui pra ver. E o Vasco agora tem que se acertar, talvez, com a entrada de mais um rolante, e tem que sair o Douglas pra o time ficar mais forte na marcação. A gente viu o Samir agora cortando ali como se fosse ele o lateral, mas a gente vai ter... O Everton já tá ali já, Luiz, como lateral, ó. É, porque agora não tem o Everton Costa ali. O que o Vasco pode fazer, talvez, pra conder as avançadas, é talvez trazer um pouquinho o Edmilson. Ele vai ter que se desdobrar, né? Sair um pouco mais da área. Até porque o time tá ganhando o jogo. Raciocínios que Juninho, Pernambucano e Júnior estão fazendo aqui na cabine da Globo. E o Edmilson tá caído, é falta sobre ele. É clima de decisão, é jogo quente, você é muito bem-vindo. Venha com a gente, venha com a Globo, curtir os lances de Vasco e Flamengo. Dez anos depois, o Clássico vai decidindo o Campeonato Carioca, e o Vasco vai ganhando o primeiro jogo por 1x0. O torcedor do Vasco percebe o momento. tenta ajudar na garganta, tenta compensar a expulsão do Everton Costa. E o Douglas vai ajeitando ali pra fazer a cobrança. A Dilson Batista foi na direção do banco, vai chamar alguém. Tá conversando com o auxiliar aqui dele hoje. E o Douglas vai na cobrança, e aquela cobrança enviesada de pé esquerdo. Chega Amaral tirando. Aí vai o Gabriel, totózinho do Gabriel pro Everton. Que bolão! Everton domina. Guinhaçu na marcação. Everton botou na frente. Paulinho tá no meio. Errou o cruzamento, Everton! Martins Silva fica com ela. entrou pra isso mesmo, pra ocupar esse espaço, pra dar velocidade. O Paulinho apontou pro chão, não sei se era... Mas ele se precipitou. O Martins Silva tava pelo menos, Luiz, uns sete metros, oito metros, longe dele, dava pra ele ter evoluído um pouco mais. Olha aí, Felipe Martins. Pra Paulinho. Paulinho domina. Levou pro pé direito, bateu pro gol! 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 Laço de Paulinho pro Flamengo! Paulinho recebeu e acertou um chute raro! Uma pancada de pé direito, a bola sai variando e vai pra estufar a rede do Vasco aos 15 do segundo tempo. Paulinho, com direito a coraçãozinho, e eu tô aqui! É, Cristiano Ronaldo fazendo escola mundo afora! Que chute acertou o Paulinho! O abraço do Chicão e dos companheiros! O reconhecimento da massa rubro-negra! O jogo mudou! Mas agora posso dizer que ele está igual, empatado, Julinho. É, um chute maravilhoso pra você ver o futebol de alto nível, né, Luiz? Como é difícil. Uma expulsão, o Flamengo cresce no jogo, empata na hora certa e agora o Vasco sofre no jogo e a gente dominou todo o primeiro tempo. Tem tudo pra que o jogo seja excelente. Desculpa, Juninho, o Vasco tenta se recompor. Saiu o Reginaldo pra entrada agora do Felipe Bastos com a camisa C. Olha, Luiz, duas coisas aqui. É, primeiro a questão do Everton Costa. Ele teve duas atitudes, né, que o Adilson de repente poderia, né, tá prevendo já isso, tanto que o Guinha Azul vem falar com ele, né. Tiraria ele e fazia essa substituição, que ele tava ganhando o jogo, teria um jogador mais ali no meio, mais pegador, ia fugir um pouco do esquema que tava dando certo, que tá jogando bem. Quer dizer, depois que a porta foi arrombada, aí vai tentar consertar. Quer dizer, a gente já tava dizendo com o início do primeiro, do segundo tempo, que o jogo tava equilibrado. Júnior, você tem toda a razão, mas eu vou fazer um papel aqui, tentando, que tem a cobrança da falta importante agora aí. Ele tá jogando tão bem, que será possível que não dá pra controlar a cabeça do profissional desse... É, mas ele tava jogando bem, mas emocionalmente ele estava mal. Verdade, verdade, eu tento concordar com o seu raciocínio. Tô tentando me encontrar aqui na posição do Alisson, não é fácil mesmo, não. E a falta, quem vai cobrar é o Douglas. O Luan vai lá pro meio da área, o André Rocha também, a área do Vasco é forte. Chega pra fazer o corte, Alexandro. A bola volta no Felipe Bastos. Tentou meio que bater na direção do gol. Chega o Marcio Araújo, Felipe Bastos ganha, o Marcio Araújo briga. Aí vem lá atrás o Luan. É quando o Cruquinha, azoelho e o Paulinho. A diferença de velocidade aí é enorme, né? Tem que tomar um cuidado com esse tipo de bola. Aí o Samir. Trabalhando com o Marcio Araújo. Ele protege aqui do lado esquerdo. E a fase do Paulinho, né, Luiz? Fez o gol da vitória em Guayaquil contra o Meleque. Hoje faz gol na final. Ele que começou a temporada com um problema no Pudis. Ele não vinha regando bem. Parou, saiu o mês do time. Voltou com tudo agora. Verdade. Voltou no Flamengo. O Flamengo mudou a partir da recuperação do Paulinho. O time começou a ganhar a velocidade que o caracterizou do time do Flamengo no fim da temporada passada. Muita reclamação. Agora tá caído o Marlon. O juiz cercado pelos jogadores do Vasco. Uma pena que o jogo tenha... Porque com isso a gente tem um volume menor de bola rolando. O Arnaldo vai dizer o que aconteceu na jogada, Arnaldo? Desentendimento entre os dois. E aí o jogador do Vasco foi e caiu pra provocar uma expulsão, uma reação do jogador. O Arnaldo, e o Jaime percebeu isso, vai tirar o Léo, muito provavelmente, porque eu acho que foi falta do Léo agora, eu não consegui ver daqui, mas vai entrar o Negueba. Pois é, vem aí o Negueba. Olha, é uma decisão difícil, porque ele não tem um homem pra posição ali, né? É o Márcio ou o Luiz Antônio, vamos jogar. Bom, não dá pra dúvida. E vai mexer numa trinca que tá funcionando no meio, no segundo tempo, especialmente. Ainda mais porque o Léo tá amarelado. Mais um homem a mais. E o time do Vasco agora ficou pesado. Perdeu velocidade. Então é o melhor performão. Olha a roubada de bola do Everton. Velocidade, Alexandre pedindo. Everton levou. Everton bateu de esquerda. Chocou pra fora. Internautas que participam das transmissões da Globo. Everton bateu meio de pico. O Alexandre tá meio de esquerda. Meio totalmente. É porque tava chegando já dois homens no carrinho, né? Só tinha essa alternativa. Olha só, como o Vasco deve se comportar sem o Everton Costa. Os nossos torcedores, telespectadores participando. Valeu, Gustavo, de Manaus. Lá no pulmão do mundo, na Amazônia brasileira. Vamos lá, começar pelo Juninho Pernambucano. No dia de estreia a gente dá essa diferença, né? Diga, Juninho. O capitão aqui é o maestro. É, eu acho que quando você perde um homem, duas juniões de quatro. E deixar só o Edmilson na frente pra ficar organizado. O que você tem que ter o mínimo agora é a organização. E aí, Júnior? Luiz, eu acho que essa modificação tática, ela poderia ter sido feita antes, quando tava com 11, né? Com um a menos, não tem o que fazer. Tem que fazer a linha de quatro. E pelo menos, por que ele não tirou o Douglas, né? Porque talvez o Douglas, mesmo não tendo uma grande atuação hoje, sendo um jogador mais lento, mais pesado. A gente tá vendo o André Santos, Elano, João Paulo, Marcelo Martorelli, Cássio. Todo mundo com cara de nervoso. De fora é pior, né? De fora é muito pior. Luiz, deixa eu só completar rapidinho. Luiz Antônio vai ser o lateral direito com essa substituição aí da entrada do Negueba no lugar do Léo, tá? Claro, Eric. Diga, Léo. Porque a manutenção do Douglas no meio é a única pra ele poder ter aquele passe longo, né? Quer dizer, já como ele não vai ter o jogo coletivo, vai procurar exatamente usar a canhota do Douglas pra tentar municiar algum companheiro lá na frente. Muito bem, é. É a visão dos nossos craques aqui sobre o que tá rolando dentro de campo na decisão. Mas o que que fez o Jaime? O Jaime já se precaveu, coisa que não aconteceu com a disso. Você tem razão que você disse, tirar o melhor jogador do time, mas em certas situações, Luiz, você é obrigado, inclusive, a ser radical, entendeu? E você chamar a atenção, você, ô Juninho, que o jeito do Everton jogar é assim, é um jeito meio agressivo, né? Não agressivo na falta de educação, mas não é isso. É um jeito de jogar mesmo, de partir, de disputar a bola e tal. Vai jogando o Gabriel. É clima de decisão, meus amigos. Venha conosco, venha curtir a decisão do Campeonato Carioca. Everton na esquerda pra Negueba. Negueba se manda, marcado pelo André Rocha, tentou botar entre os dois. Chega Luana, marcação, Negueba vai pressionar. Bola pro Felipe Bastos. Everton jogando de lateral, as mudanças do Jardim de Almeida foram usadas. Diferentes, talvez. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, a escolha que faz a diferença. Falta do Everton em cima do Felipe Bastos. Eu, olha, eu, sinceramente, o Fluminense Vasco. É o primeiro jogo, e esse Flamengo e Vasco, Arnaldo, fazia tempo que eu não vi um jogo em que todo mundo fala com o juiz o tempo inteiro. O Rodrigo não dá conversa. Estão cercando ele. Claro que decisão é sempre muito falado. Mas o Arpo não pode se deixar levar pra esse falatório. O Arpo fala também muito. Luiz, mas o Felipe Bastos e o Everton saíram se jurando ali também. E agora a falta do Samir. Tem cartão, é cartão pro Samir, vai ficando todo mundo amarelado. Em cima do Felipe Bastos a falta do Samir ali. Ó, Luiz. E além de falar por... Samir deu por baixo e por cima. Desculpa. A repetição da jogada aqui mostra o Samir dando por baixo. Antes da bola chegar. Isso não é futebol. Não tinha que completar nada. O jogador não tá só falando com o Luiz. Eles tão se xingando muito em campo. A gente percebe aqui a beira do campo. Agora há pouco o Everton e o Felipe Bastos ficaram assim uns 10, 15 segundos. Um se xingando o outro. Enfim, tá muito tenso mesmo. A gente tá... O Arpo está falando, a gente tá mostrando, Érico. O nosso time é assim. Os dois se xingando mesmo. Dá pra fazer a leitura labial. Mas não vou dizer aqui no microfone. Olha só. Everton e Felipe Bastos. E a falta do Douglas vai pra cobrança. E vem cobrança do Douglas. É sempre um perigo. O Rodrigo vai lá pra tentativa da jogada pelo alto. O Edmilson também. Douglas. Vem enviesado. Toque de cabeça do Pedro Nguyen. Vai sobre o gol. E agora o encontrão de dois jogadores ali. O Rodrigo tá autorizando o atendimento. Não precisou. Os dois se levantaram. Globo, a gente se liga em você. Vivo. 4G com plus da Vivo. Vivo pega bem. Agarra a camisa pra lá. Camisa pra cá. Nesse caso aí, não consegui descifrar se a bola já tava viajando. Tava viajando sim. O Alisson se agarrou. Se o juiz quisesse e tivesse visto, marcaria apenas. Luiz, e depois da camisa rasgada do Rodrigo no primeiro tempo, a do André Rocha foi a vítima seguinte. Ele já trocou aqui depois do agarra-agar. Eu percebi que ele tava trocando ali. E o Rodrigo teve a camisa puxada de novo. Everton. Chega André Rocha. A bola vai botar no meio. Tentou brigar pela aposta de bola o Douglas. E o noscou com o Março Araújo. A bola vai ficando com o Wallace. 24 minutos do segundo tempo. Um jogo diferente em relação ao primeiro. O Flamengo teve que se virar. Chegou o empate. O Vasco teve o Everton Costa expulso. Não vou me atrever a dizer que foi uma expulsão anunciada, mas havia uma possibilidade. Porque ele escapou do duplo cartão amarelo minutos antes. E o Flamengo tem essa falta que o Everton cobra buscando o Amaral. O Amaral vai recebendo ali no círculo central. Aí Gabriel. Entrou e mudou o jogo, Gabriel. Como disse, o Jorninho Pernambucano deu pra dar mais velocidade. Minimamente dá mais velocidade e mobilidade pro time. Wallace. Amaral, Luiz Antônio. Vai de novo no Wallace. Na esquerda, Samir. Samir trabalhando com o Everton. De novo no Samir. Agora o Wallace. Levantamento na direita pra Luiz Antônio. Na velocidade. Luiz Antônio. Globo. A gente se liga em você. Itaú. Sua torcida. Isso muda o jogo. Martins Silva vai lá pra cobrança do tiro de meta. Everton Costa foi expulso. Aos 10 minutos, 11 minutos do segundo tempo. Passa jogando com um homem a menos. Aí o Douglas. Olha, explodiu no peito do Samir. Alexandre na dividida cometendo a falta. Os dois ficam sentindo. O Alexandre caiu bem na frente aí do Rodrigo Nunes de Sá. E a falta marcada do Alexandre. Luiz, aproveitando que o jogo tá parado, eu conversei com o pessoal do Departamento Médico do Flamengo. São boas as possibilidades de o Léo Moura e o André Santos retornarem na quarta-feira. Eles nos dois últimos dias fizeram um trabalho já no campo, entregues à preparação física. Aí fica uma questão de ritmo de jogo, do Jaime querer ou não escalar dois jogadores que estão algum tempo parados. Mas é muito provável que os dois estejam pelo menos relacionados pra partida do meio de semana, assim como o Elano. Depois do encontrão que nós vimos há pouco com a participação, o Alexandre depois olhou pro juiz. Pra quem? Ele perguntou. Aí o Rodrigo só apontou o lado do gol do Flamengo, ou seja, a falta é pro Vasco. Jogadores aproveitaram pra dar uma refrescada, tomar um pouquinho d'água. Depois do atendimento médico, afinal, o jogo tá extremamente corrido. Nós temos alguns números do jogo pra mostrar pra você. Seria legal se vocês tomassem água com açúcar, né? Pra acalmar, né? O Maracu de Camomila, Camomila também ajuda. Traz aquele chazinho geladinho, né? Pra acalmar um pouco. Mas sabe que essas paradas agora podem ter acalmado um pouco mais o jogo, né? O Alexandre já tá voltando, o André Rocha também. Não, não. Vamos sair de campo. Vocês vão voltar daqui a pouco, porque a bola tá muito próxima do local onde vocês saíram. O Alexandre gritou pro quarto hábito. Isso é final? Pra que isso? É a regra. A regra é clara. Não é final, não. Tem que sair mesmo. Levantamento lá na esquerda. Pro Edmilson. Agora tocou no Luiz Antônio. Ele vai se esforçar pra evitar o escanteio. E conseguiu. Lateral pro Vasco. O Edmilson vai na cobrança. Preferiu deixar pro Marlon. Nós chamamos a atenção lá no começo. O Marlon não foi o caso, mas ele arremessa forte. A devolução não foi legal. Na sequência, o Marlon faz a falta. Em cima do Paulinho. Tá aí o Marlon. O Diego Renan acabou sentindo um probleminha ao longo da semana. E desfalca o Vasco nesta primeira partida da decisão. Tá fazendo falta, Luiz. Pela atuação dele na semana passada, no jogo contra o Fluminense. Ele foi o grande desafogo do Vasco durante praticamente toda a partida. Agora Juninho e Júlio. Um a um, meia hora. É hora de tirar um pouco o pé. A final fica pra domingo que vem. O Flamengo tem a vantagem de um outro empate aí. Mas o Vasco tá com um homem a menos. Isso passa lá na cabeça dos jogadores nessa parte final, Juninho? Ao tirar o pé de forma alguma. Então, eu acho que talvez o Adilson, se ele tiver essa coragem, o Edmilson é o melhor jogador, vai dizer. Bola em profundidade pro Sabir, pro Alexandre. Chega Rodrigo. Rua quase escorregou. Recou pro Martins Silva. Bola na fogueira. Everton pro Negueba. Devolve no Everton. Everton protege do lado esquerdo. Levantou a cabeça. Tentou o cruzamento. Gabriel. Dominou. A bola vai ficar pro Amaral. O Paulinho não deixou. Você acerta um em cem. Melhor não arriscar, Amaral. Essa foi boa. Bola tocada na esquerda pro Negueba. Negueba pra Everton. Ele recomeça com o Paulinho. Vasco tá todinho no campo defensivo de novo. Paulinho pra Amaral. Bom, você quer completar, Juninho? Isso. Então, talvez fosse melhor agora tirar o Edmilson, que ele tá mais do lado esquerdo. Colocar o Tales, que o garoto já provou que tem estrela. E talvez colocar o Montoya no lugar do Douglas, fazendo o Montoya jogar do lado esquerdo. Aí faz essas duas linhas de quatro. E só o Tales na frente pra tentar igualar o jogo e ganhar em velocidade. É, e do outro lado, no caso do Flamengo, que vai pra atacar com o Negueba. Muito forte. O Negueba se esforça. Evitou a saída. E acabou arrumando o lateral. O Negueba se virou nos 30 ali pra arrumar o lateral. O Júnior vai falar já da interpretação mais do lado, no caso do Flamengo. Olha o Everton na cobrança pro Paulinho. Paulinho tentou a jogada pro Negueba. Agora tá quase na linha do fundo. O Bandeirinha tava lá também, entendeu que ele não tava impedido, não. Mas o Amaral também não chegou lá, né? Aí o Wallace. O Wallace pra Amaral. Guinha azul marcando. Fez a falta sobre o Amaral. O Amaral tem uma certa pressa pra fazer a cobrança, mas acabou parando. Então, no caso do Flamengo, pelo fato que o Vasco tem um homem a menos, Júnior. Ah, não tem como, né? Tem que ir pra cima, né? Quer dizer, seria, logicamente, o Jaime colocar o... Quer dizer, não tem nem como fazer isso, entendeu? Porque a tendência do jogo é essa, até porque o Vasco mais recuado espera o Flamengo no seu campo. Você é obrigado a sair a tomar iniciativa. Gabriel, protege o Gabriel, tentou botar na frente. Edmilson volta pra ajudar. Falta do Gabriel em cima do Edmilson. O Edmilson fez muito bem esse papel a vida dele inteira. Ele tá sentindo o tornozelo esquerdo ali, o Edmilson. É um jogador experiente. E a gente vai mostrar de novo pra você. Vamos ver os gols do jogo de novo, olha. Cobrança de escanteio e Rodrigo de cabeça na trave. Pro fundo da rede. Viva o Paulinho da Viola. Viva os nossos convidados no camarote. E o Paulinho acerta esse chute sensacional de fora da área. Nossos convidados também, como Arlindo Cruz, comemorando e muito a comemoração da dupla que fez os gols. Rodrigo do lado direito, Paulinho do lado esquerdo. Os gols da decisão até aqui do Campeonato Carioca. E os dois artilheiros do campeonato, por enquanto, em branco, né, Luiz? Tanto o Edmilson quanto o Alexandre, né? Edmilson com 11, Alexandre com 10, né? E o Alexandre agora, ele tá talvez voltando um pouquinho mais pro meio, mas a partir do gol do Vasco, o Alexandre quis criar alternativas, ele não ficou muito na área. Até por a questão desse posicionamento diferente do Luiz Antônio hoje, né? E pelo domínio do Vasco. Ele acabou perdendo um pouco a paciência e quis participar um pouco mais do jogo. Às vezes os centrais-notes fazem isso, mas ele é nome de área. Felipe Bastos, chuta forte o Felipe, preparou pro Douglas, pro Guinhazul. Aí caiu no pé direito. Pra chutar distante daquele jeito, ficava difícil mesmo, né? André Rocha, Guinhazul, protege o Guinhazul. Everton marcando o Guinhazul. Juiz tá marcando a falta, pitando a falta do Everton sobre o Guinhazul. E no caso do Edmilson, né, Júnior? Ele tem vários momentos, ele é obrigado a se distorcer. E agora tá jogando, marcando. É, o Adilson tá procurando fechagem lateral, Luiz. A bola parada do Vasco talvez seja a única alternativa, entendeu? Da forma como o jogo se apresentou. A gente tá vendo o Rodrigo, ele tá pedindo a cruzida. Ele não tá bravo com o juiz, com o companheiro, com ninguém, não. Ele quer a participação da massa. Douglas na cobrança da falta pro Vasco, ele faz o levantamento. O toque de cabeça vai diretamente pras mãos do Felipe. Aos 32 minutos de bola rolando no segundo tempo. Domingo que vem tem mais. Segundo jogo da decisão. E o Vasco vem com o Felipe Bastos. Tá no chão, falta marcada sobre ele. O que vem vai ser o Marcelo de Lino Henrique. Na quarta-feira tem Libertadores. O Botafogo joga contra o San Lorenzo. E bem com o Arnaldo, me falou domingo passado, mas tem que tomar um cuidado com a escolha do juiz. Como é bom, escolheu um hábito da Venezuela pra decisão pro Botafogo. Botafogo e São Lourenço no Novo das Ontas, na casa do São Lourenço. E aqui no Maracanã, será um argentino. Felipe Bastos bate muito forte. Tem escola em São Januário. O Felipe Bastos vai dar aquele repique pra bater. Olha lá, deu o repique. Vai experimentar. Pé direito, Felipe. Joga pra linha de fundo. É incrível. Olha o efeito e a descaída dessa bola. Eu tô curioso mesmo pra saber a velocidade também do chute do Paulinho, que foi muito forte, né? Quando o Martins Silva foi, a bola já tinha passado. A gente achou até que ele tinha falhado. Depois a gente vai ver o segundo. Douglas na cobrança de escanteio pro Vasco. O Rodrigo vai lá pro interior, quase na marca do pênalti. Vejo o levantamento. Não tá valendo a cobrança. O Rodrigo vai enquadrar mais. Por que que não... Agora que o dicionário, né? A regra faculta, o juiz teve a garra-agar antes. Pune com o cartão amarelo. Quero ver se os caras vão continuar fazendo, né, Naldo? Amaral. Olha o Amaral. Olha o que eu vou fazer. Olha o Amaral o que eu vou fazer. Uma cada falta ali. O Rodrigo, sei lá, viu? Eu não entendo. E acho também que o diretor da arbitragem podia orientar os caras. Olha, se tiver a garra-agar, não chama atenção, não. Pune logo com o cartão amarelo. E hoje estreia Superstar, uma competição musical diferente. Enquanto as bandas se apresentam no palco, você vota através do seu tablet ou smartphone e o seu rosto pode pintar na telinha da Globo, ao vivo, em tempo real. É surpreendente. Não perca a estreia de Superstar, hoje, logo depois do Fantástico. Luiz Antônio. Aí o Neguero. Edmilson. Entregou para o Douglas. Está sozinho no meio de quatro. O Amaral não deu opção na esquerda do Douglas. Talvez com o tempo. Vislumbrado a chance. Não quis passar, mas não conseguiu. E agora o Negueba quis repetir o passe para o Paulinho do meio da semana. É o passe mais difícil, né, Negueba? Olha o Alindo Cruz aí. A reação de grande Alindo Cruz. Demos alguns números do jogo para mostrar para você, então. Vamos falar de passe. Eu peço desculpas a você. A gente tentou, mas tivemos um probleminha. Uma falta para o Vasco fazer a cobrança ali. Vai Thales conversar com a Dilson. É, o Vasco tem um homem a menos, mas em compensação, um outro empate consagra o Flamengo campeão. Tem que ter uma dose de ousadia mesmo. Daqui a pouco o Juninho e o Júlio falam sobre a modificação. Vamos ver quem vai sair para entrar do Thales. O Felipe vai sair jogando. Edmilson, Luiz. Aí saiu o Edmilson. O Edmilson está extenuado. Agora mesmo ele não conseguiu acompanhar. Está sozinho o Luiz Antônio trabalhando na direita ali. Guinha azul encostou na marcação. Negueba vai para cima do Mava. Aí o Negueba traz para a perna esquerda. Luiz Antônio se movimentou do lado direito. Ele tentou a jogada no meio. Saiu o Martins Silva nos pés do Alexandre. Vaneirinha tinha marcado em pedido. Linda bola do Negueba. Então vai sair o Edmilson, vai entrar o Thales. Mas o Edmilson, Luiz, na jogada anterior da puxada de contra-ataque, ele deixou de acompanhar. Ele deve ter sentido alguma coisa, viu? E mais, né? Fez esforços diferentes do que vinha fazendo. Porque foi obrigado a sair mais para o lado e você faz aí pique de 50, de 60 metros. É um esforço que ele não vinha fazendo. Luiz. E nesse caso, Juninho, entrando o Thales, o Thales vai ter que se desdobrar, jogar acompanhando também? Ou dá para manter o Thales um pouco mais na frente? O Thales é jogador de área também. Eu deixaria o Thales na área. E aí teria que tirar também o Douglas agora para colocar um homem do lado esquerdo. Que seria o Montoya, o Bernardo, alguém que faça o corredor. O cara que faça o corredor. O cara que suba e que desça, que aguente um pouco mais para que o Thales não faça essa função. Se o Vasco tem uma chance de marcar, é com o Thales dentro da área. O Edmilson vai saindo de maca para a entrada do Thales. O Edmilson já havia sentido um problema dois ou três lances atrás. Foi na panturrilha. Tonozelo, pé direito ali. Mas vai sair de campo e está ganhando um tempinho também. O time está com um a menos. Diga, Edson. É a primeira partida do Thales pelo profissional do Vasco contra o Flamengo. Ele é o artilheiro do Vasco no Novo Maracanã com cinco gols. E você estava falando em números. Só aqui o público presente. 26.242 torcedores. Paga antes 20.844 no Clássico dos Milhões. É muito aquém do esperado. Por vários motivos, nós elencamos já ao longo das nossas transmissões do Campeonato Estadual. Uma pena. Olha o Thales brigando. Wallace de cabeça. Recoando lá para o Felipe que sai do gol para fazer a defesa. Já passamos de 38 minutos. Vamos para a parte final do jogo. O Rodrigo fez 1x0. O Flamengo empatou com o gol do Paulinho. E o Negueba. Que finta agora. Deixou a bola passar. Vem na cobertura o Rodrigo. E deixa o Negueba fazer a falta. Vamos falar do gol do Paulinho. O Juno falou sobre a velocidade. Se a gente tiver condição, a gente pode tentar botar aqui nosso super tirateima para falar da velocidade do gol do Paulinho. No chute do Paulinho recebeu. Que chute, rapaz. Acertou a 102 km por hora. E ele não estava distante da bola. Uma batida. Não lembra muito a do Juninho Pernambucano. O Juninho tinha uma técnica refinada, diferente. Esse pezinho pequeno, 39, né? Era fácil pegar na bola. Luiz. Mas foi um chute lindo. Não foi, Juninho? Lindo. Um golaço. E até agora um dos destaques do jogo também é o Paulinho. Vai lá, Edson. O Edmilson saiu como uma precaução, na verdade, Luiz. Ele disse que sentiu uma fisgada no músculo posterior da coxa esquerda. E já até começou um tratamento com o gelo aqui no banco. Negueba. Bora tocar dali com o Everton. Ele protege, sai jogando, trabalhando do lado esquerdo. Ele recebe o Gabriel. Gabriel tentou a jogada pela esquerda. E o Juiz marcou a falta do Gabriel. Globo, a gente se liga em você. Skolpits para Noites Extremas. 39 minutos e meio do segundo tempo. 1 a 1 no Maracanã. Domingo que vem tem mais. Tomara que a casa esteja ainda mais bonita no próximo domingo. Os ingressos tão caros, é verdade. Mas um Flamengo e Vasco, um grande clássico do futebol brasileiro e mundial, numa finalíssima de Campeonato Carioca, dez anos depois da última vez que eles se enfrentaram, merece esse Maracanã repleto. Nesse colorido especial que a torcida brasileira consegue fazer e servir de escola para o mundo inteiro, especialmente a carioca. Bola com o Everton. Aí Samir. 40 minutos. Passamos de 40. Vamos para os últimos 5 minutos. Fora os acréscimos. Vai chegando ali o Samir. Ele porque impressionou. Ele não quis saber de conversa, não. Jogou para a lateral, o Samir. Veja aí a reação do Jaque Almeida. Ficou olhando. Ele estava falando alguma coisa para o pessoal do ataque. Aí o Alexandre, o Paulinho, o Gabriel. Não conseguia exatamente descobrir o quê. Eles se movimentaram, Éric. Os jogadores estavam trocando passes aqui na defesa e eles estavam se movimentando para dar opção para os jogadores na saída de bola. Everton tentou uma ligação lá com o Alexandre. Marlon, vinha azul. E a bola do Luan. Lá na direita, o Filipe Passi estava voltando. Estaria em posição de impedimento se a bola fosse correta, mas saiu a lateral que favorece o Flamengo. Olha o Everton na cobrança. Isso havia a movimentação do Gabriel, marcado pelo Marlon. O Alexandre tenta se movimentar, tenta receber com o peito. Ajeitou para o Amaral. Amaral botou atrás, agora no Wallace. Lá na direita tem o Luiz Antônio. Ele fez um passe, era um passe difícil. Luiz Antônio chegou a temer pelo passe e saiu da posição que ele ia ter que correr atrás do Tales. E o Vasco passa errado, chega para fazer o corte de Marcio Araújo. 41 minutos. 41 minutos e 20 segundos de bola rolando. Estamos no finzinho do jogo, na decisão do Maracanã. Bola com o Gabriel. Protege aqui pela esquerda. Trabalhando com o Everton. Everton tem o Amaral se posicionando pelo meio. Vasco todo posicionado defensivamente agora. Falta sobre o Everton. E mais um cartão agora para o Guinho Azul. Ah, para o Filipe Passi. Anotado o cartão para o Filipe Passos, número 6, do Vasco da Gama. Aí o Amaral. Tenta fazer o levantamento lá na ponta direita. Luiz Antônio dominou. Aí o Luiz Antônio. Negueva se movimenta. Paulinho. Paulinho. Curtinha para Negueva. Tentou para o Alexandre. Passe errado. Sai jogando o Vasco. Não tem ninguém no ataque. Everton Costa foi expulso aos 10 no segundo tempo. Quase jogando com o homem a menos. Vem aí Bernardo. Daqui a pouco, portanto, o Bernardo entrando. O Flamengo aperta na direita. Bola com o Negueva. Alexandre foi para a boca do gol. Cruzamento. Chegou o Rodrigo. E afasta o Dani. Sai jogando na esquerda. Vai sair o Douglas mesmo. Boa partida do Rodrigo, né? Mais uma vez. A atuação segura. Fora as conversas com o Arnick, né, Júlio? Fez uma partida corretíssima. Aí o encoroado ainda com o gol. Isso. Foi mais um... É um jogador bem irregular. Sempre mantém o nível de atuação. Muito boa. E aí a gente vê que o Thales entrou. Mas o Thales está jogando pela esquerda, né? Difícil de entender isso. Eu acho que o Flamengo hoje, mesmo tendo a vantagem de dois empates, está perdendo uma chance de sair na frente. Porque poderia definir o resultado hoje. Aí saiu o Douglas. Aliás, essas modificações que aconteceram foi exatamente o diagnóstico feito pelo Juninho, já há algum tempo. Para botar o Thales, teria que botar um outro cara que fizesse o corredor. Globo, a gente se liga em você. Johnson & Johnson. Listerine. Todo poder para a sua boca. 43 e meio. Olha o Thales. Subiu. Topou de cabeça. Vai o Samiro para fazer o corte. O Bernardo já se apresentava. Negueba marcado pelo Guinho Azul. Negueba. O passe errado do Negueba. Agora se ele acerta, põe o Márcio Araújo na velocidade e na ponta direita. Três minutos. Vamos a 48, portanto. Lamentavelmente, estamos distantes dos 60 minutos pretendidos pela FIFA de bola rolando. Estamos com apenas 38 minutos de bola rolando. O jogo foi muito truncado. Aí Márcio Araújo faz o levantamento para Gabriel. A bola é boa. Gabriel marcado pelo Rodrigo. Rodrigo, o Gabriel. Gabriel caiu. O jogador do Vasco é um cartão para o Gabriel. Porque foi assim que o Everton Costa foi punido. Diferente. O Gabriel caiu de maduro. Tropeçou nele mesmo. No primeiro tempo, o outro. O outro segundo. Everton. Aí Paulinho. 44 minutos. 44 e 19. Exatamente como está ali no alto da sua tela. Márcio Araújo. Ficou no chão. Queria a falta. Roubada de bola normal do Tales. Aí o Marlon tentou no meio. Pedro Quem. Botou na esquerda para o Bernardo. Bernardo deu um totózinho. Tirou do Luiz Antônio. Mas chegou rasgando com tudo o Everton. O Juiz marcou a falta. E o cartão. Para o Everton. Camisa 22 no Flamengo. Onde que foi a repetição de falta? O Everton tem muita falta. Ele foi no corpo do jogador do Vasco. Segundo tempo foi mais difícil o jogo para lá. Mas ele não foi bem. Porque ele demorou um pouco a tomar a decisão que mostrou os cartões amarelos. Poderia ter expulsado o jogador do Vasco mais cedo, do Everton Costa. Mas não foi bem. Se perdeu um pouco. No finalzinho agora ele está dando um festival de apito e um festival de cartão para levar o jogo até o final. Felipe Bastos é muito longe. Ô Juninho, dá para arriscar dali? É, mas às vezes é um tipo de falta que o batedor não tem a obrigação de fazer esse gol. Então ele vai tentar bater em direção ao gol. Esperando que algum atacante possa atrapalhar o goleiro. E o goleiro solte a bola e alguém vem no rebote. A preocupação ali é acertar o gol. Ensinamentos. Um dos caras que mais bem bateram na bola em toda a história do futebol. Pelo menos que eu vi. Vai lá o Felipe Bastos para fazer a cobrança. Mãos na cintura. Aí o Felipe. Pega forte. É o que ele faz. Na direção do gol. Felipe segura. Que boiado. Quicando antes do goleiro. Ensinamentos de Juninho Pernambucano. E até nós 150 faltas por dia para a bola ficar sempre na frente do goleiro. Está jogando Márcio Araújo. 46 minutos. Vamos para a parte final. Vamos para o fimzinho do jogo. Nequeba. Ele vai para cima da marcação. Olha o Nequeba. Drive da meia lua no Pedro Cain. Cruzamento Alex Santos. Passou Gabriel. Na dividida. Jogadores do Vasco querem um toque. E o juiz vai marcar o toque do Gabriel. O Nequeba enlouqueceu a torcida do Flamengo. Em cima do Marlon. Botou do lado e pegou do outro. O Ronaldo foi toque aí intencional. Está com os olhos fechados. Inclusive o Gabriel. É, mas no final do jogo. A gente está mais é para apitar esse toque de mão. Está fazendo para acabar, né? Claro. Vai que o relógio dele forra mais do que qualquer coisa. 47. É o famoso está rezendo para acabar. O problema vai ser do Mickey vem. Olha lá o Mato de Silva para fazer a cobrança. O jogo que vai definir o campeão carioca de 2014. Aqui por enquanto um a um. Vasco pela direita com o Felipe Bastos. O lateral é do Flamengo. Vai lá para fazer a cobrança o Everton. Tossido o Vasco um pouco mais quieto a essa altura. Lá do Flamengo com algumas provocações. Que faz parte do futebol mundial, inclusive. Próxima quarta. Logo depois de Amor à Vida. Você tem todas as emoções da Taça Libertadores da América. Da Copa do Brasil. Mais uma super quarta do futebol brasileiro. Aí você vê o Márcio Araújo. Finzinho de jogo. Pode ser a última ação ofensiva. Olha lá para o Negueba. Ele vai na velocidade, mas não acompanha. Ele quase conseguiu enganar a marcação. E o Negueba está reclamando com o Bandeirinha. De que teve um cotovelo na jogada. Até o Negueba está falando, hein? Mas esse Bandeirinha dá com ver. Vamos ver se tem lá. E aí, Arnaldo? É, o jogador antes do Negueba chegar na bola. E o cotovelo já tirou o Negueba da jogada. Falta e vira uma. Aí, o Tales. Vem o Vasco nesse finzinho. Já passamos nos 48. Tales botou na direita para o Felipe Bastos. Vai chegando o Samir. Rasca com tudo que tem direito. E o Rodrigo Nunes de Sapita. Termina a primeira parte. O primeiro jogo de uma decisão em 180 minutos. De um para o Vasco. Gol do Rodrigo. Um para o Flamengo. Gol do Palminho. E agora o Adilson Batista vai reclamar com os árbitros. O lado central e os seus auxiliares. Os policiais do GEP fazem ali a proteção. Muita reclamação dos jogadores do Vasco. Jogadores do Flamengo, dessa vez, não foram para a reclamação. Está o Alexandre ali, só cumprimentando alguns companheiros inteiros. O Guinha Azul jogaram juntos no Internacional. O Rodrigo empurrou o segurança ali, que parece um armário. E o segurança está dando um papel. E não são segurança, são policiais. Pode ser desacato. É a polícia militar que dá a segurança aos árbitros. Edson Viana, Eric Faria. Estou esperando aqui o Flamengo sair. Pois é, o Adilson não quis falar. Muito bem. Um a um jogo. Alexandre, na expectativa de deixar o campo de jogo, cumprimentando aí o Felipe Bassa. Assim, bacana. Assim que deve ser, né? Paulinho chegando aqui. Vamos lá. Vamos bater um papo aqui com o Paulinho, autor do gol. Paulinho, antes de falar do seu gol, o Flamengo sai satisfeito com esse empate, embora tenha vantagem do outro empate, mas teve quase que um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né? Poderia ter um resultado melhor? Ah, sim. Se a gente tivesse entrado com a mesma vontade do segundo tempo, acho que a gente tinha até empatado o jogo no primeiro tempo. O time entrou desatento. É o que eu tinha falado no intervalo de jogo, conversando com os companheiros. Que era acordar e ver o que o Jaime ia falar. O Jaime nos alertou. A gente conversou bastante, que a gente não podia deixar passar, ou então abrir mão do que a gente fez na quarta-feira, pela vontade que teve, a garra que teve. Então acho que isso faltou um pouco no primeiro tempo. Então no segundo tempo a gente botou a cabeça no lugar, voltou mais confiante e conseguiu empatar o jogo. Está aí o Paulinho, o Edson. Aqui com o Tales, o Paulinho estava dizendo ali que o Flamengo não gostou do empate. Acredito que o Vasco menos ainda, né, Tales? O que faltou ao Vasco hoje para de repente ter mantido a vantagem? Eu acho que foi um bom jogo. Nós acabamos tendo a expulsão ali do Everton, no nosso planejamento. Mas fizemos uma boa partida. Acho que o empate ainda não foi o que a gente queria, mas pelo circunstância do jogo ficou de bom tamanho. Estava com a menos, agora vamos trabalhar a semana aí que...